Aperta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência registra a presença de parlamentares, deputados, Sávio Souza Cruz, que nos acompanha remotamente, deputados, Zé Reis, deputado doutor Paulo, agradecemos a presença de vossas excelências. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio, à Depressão e à Automutilação, e os seus impactos durante o período de pandemia de Covid-19 na saúde mental, e a receber e votar proposições da Comissão. A Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício do senhor Paulo Henrique X. da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhando moção de apoio à proposta de emenda à Constituição Federal, 8 de 2019, e solicitando o apoio desta Casa proposta, ofício dos senhores José Carlos Dias e Augusto César Guimarães de Moura, respectivamente, provedor e superintendente do Hospital Santa Casa de Patrocínio, compartilhando o relatório de gestão 2017-2021 e agradecendo pelo apoio recebido desta Casa à referida instituição. Ofício do senhor João Paulo Fernandes Rezende, presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, solicitando com urgência apoio para melhorias no funcionamento do sistema de regulação do SUSFácio, esclarecimento sobre as circunstâncias que envolvem o cadastramento e as dificuldades de transferência dos pacientes que menciona para tratamento adequado. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 480 de 2019, no segundo turno, e o projeto de lei 5.060 de 2018, no primeiro turno, deputado André Quintão. Projeto de lei número 1.700 de 2020, no segundo turno, e 896 de 2015, no primeiro turno, deputado Carlos Pimenta. Projeto de lei 207 de 2015, no primeiro turno, deputado doutor Paulo. Projeto de lei 2.731 de 2015, em turno único, deputado doutor Wilson Batista. E projeto de lei 2.140 de 2020, em turno único, deputado João Vitor Xavier. Chega às nossas mãos o requerimento 10.276 de 2021, de autoria dos deputados Cá Soares e deputado Glaicon Franco. Deputada Ione Pinheiro, também assino. Deputado João Vitor Xavier e o deputado professor Cleiton. A deputados e deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o atendimento público estadual da rede de atenção psicossocial, RAPS, responsável pelos atendimentos em saúde mental do Estado e as políticas públicas de saúde mental adotadas pelo governo de Minas, que se encontram em desacordo com a atual Política Nacional de Saúde Mental vigente, dada pela Portaria 3.588, de 2017, do Ministério da Saúde, em especial no atendimento dos casos de urgência, emergência e internação psiquiátrica. Cabe-se alientar a redução dos leitos psiquiátricos existentes para esta finalidade, após o fechamento de leitos do Hospital Galba Veloso e a precarização da assistência, atendimento prestado no Instituto Raul Soares e Centro Psíquico da Infância e Adolescência. Vamos colocar em votação o requerimento. Como vota o nobre deputado doutor Paulo ao requerimento? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz ao requerimento? Também voto sim, presidente. Também voto sim. Muito obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Está aprovado. O deputado Charles Santos também vota sim, portanto está aprovado. Passa-se a terceira parte da reunião que compreende audiência pública. Quem são os nomes? Esses que estão falando. Menos esses que eu. O que você faz? Vocês. Ah, ok. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Senhora Tatiana Telles, secretária executiva de segurança pública, secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando neste ato, nesta audiência, o excelentíssimo doutor Rogério Greco, secretário de Segurança de Estado de Justiça e Segurança Pública. Convidamos também a doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, chefe adjunta da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, delegada-geral de Polícia Civil também para compor a mesa. Convidamos o coronel Roberto Lúcio Correia de Abreu, chefe do Serviço de Assistência Social da 4ª Região Militar. Convidamos o tenente coronel Ricardo Gonçalves Pessoa Leite, chefe do Centro de Operações Policiais Militares, representando neste ato, coronel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, diretor de Saúde, Polícia Militar. Polícia Militar de Minas Gerais, Eduardo Tomic, diretor de Hospital... Não, perdão. Eu acho que embolaram aqui. Ah, tá, 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 sim, perdão. Repetindo aqui, o tenente coronel Ricardo Gonçalves, Pessoa Leite, chefe do Centro de Operações Policiais Militares de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Convidamos Daniela Piroli Cabral, escóloga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para compor a mesa. Convidamos também para compor a mesa, Major Kleber, Major BM Kleber Silva de Castro, chefe da Divisão Operacional, Primeiro Comando Operacional de Bombeiros, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Eu quero fazer aqui o agradecimento... Quero fazer o agradecimento aqui, a presença e a participação que nós teremos no decorrer da nossa audiência, das diversas autoridades parlamentares, inscritos para esta audiência pública da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio. Quero registrar a presença do Dr. Bruno Barcala Reis, Defensor Público, representando Gério Patrocínio Soares, Defensor Público-Geral do Estado. Muito obrigado pela presença. Quero registrar também a presença do Comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Sérgio José Ferreira, Comandante do Primeiro Comando Operacional de Bombeiros. Muito obrigado. Major BM Vanessa Rodrigues, Chefe da Sessão da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando Coronel BM Andréa Geraldo Batista, Assessora de Assistência à Saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Registro a presença também da Tenente Coronel Diana Gomes de Oliveira, Oficial Psicóloga do Primeiro Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Eduardo Tomic, Diretor do Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais. Existe a presença também de Fabrícia de Pinho Nicolai, representando José Henrique dos Santos, Presidente dos Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Doutor Humberto Corrêa da Silva Filho, Psiquiatra, Presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, que nos honra remotamente. Muito obrigado, doutor Humberto. Sempre presente, sempre participante aqui das nossas audiências. Vivian Zicker, Coordenadora do Grupo de Apoio a Enlutados por Suicídio, na Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. A senhora Norma Oliveira Oliveira, porta-voz do Centro de Valorização da Vida, CVV. Coronel Ricardo Luiz Loureira Signorini, assessor de Relações Institucionais e Parlamentares do Exército Brasileiro. Muito obrigado pela presença do senhor também. Registro também a presença de Vilena Eulálio de Magalhães, diretora de Atenção à Saúde, servidor da SEJUSP. Sandra Figueira de Oliveira, analista do Ministério Público. Agradecendo a presença das senhoras e senhores, agradecendo também a presença dos assessores, consultores, de toda a equipe da TV Assembleia e daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham também pela TV Assembleia. Muito bem, nós marcamos este encontro com a vida. Marcamos este encontro para tratarmos de um assunto tão importante, tão relevante. Antes até de seguir aqui com a minha fala, que será muito breve, para dar oportunidade aos inscritos, eu quero fazer um agradecimento especial ao deputado João Vítor Xavier e aos demais membros da Comissão de Saúde da Casa, por abrirem aqui esta oportunidade dentro da Comissão de Saúde da Assembleia para abordarmos este tema no Setembro Amarelo. Também quero fazer um agradecimento ao presidente Agostinho Patruz, que desde lá de trás, quando nós nos manifestamos no sentido de coordenarmos aqui, junto com a deputada Celise da Viola e com o professor Clayton, a frente parlamentar de enfrentamento ao suicídio, o presidente da Casa sempre se manifestou, sempre se pronunciou apoiador deste trabalho. Portanto, quero fazer este registro à vossa excelência, deputado presidente Agostinho Patruz. Senhoras e senhores, as dificuldades relacionadas à saúde mental, como é do conhecimento de todos, são dificuldades, são problemas antigos. Quem falará aqui poderia falar até com mais propriedade, porque atuam diretamente na área. A questão da depressão data-se aí há mais de 2.500 anos, relatadas aí nos escritos de Hipócrates. Nós sabemos que é uma situação antiga, que vem apenas mudando de nome, desde a melancolia, passando atualmente pela depressão, e já recebeu, inclusive, um nome mais sofisticado. Hoje fala-se sobre a languishing, um tipo de abatimento que hoje tem atingido muitas pessoas. Talvez, talvez não, com certeza, agravado pela pandemia de Covid-19. E nós, da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio e da Assembleia Legislativa, temos trabalhado no sentido de abrir portas aqui para o debate, para a discussão. Nós entendemos que observar, ouvir e agir é fundamental, é importantíssimo. E eu tenho absolutas certezas que, por meio desta audiência pública, se nós conseguirmos alcançar uma vida, uma pessoa, em qualquer parte de Minas Gerais, Brasil e mundo, porque, por meio das redes sociais, nós podemos falar agora com milhares de pessoas em todos os lugares. Se nós conseguirmos chegar a uma vida, interrompermos um processo fatal à vida, eu tenho certeza que o objetivo desta reunião será alcançado. E, para finalizar a minha fala, a Frente Parlamentar e esta audiência da Comissão de Saúde têm por objetivo levar à sociedade aquilo que as instituições, aquilo que as organizações, aqui no Estado de Minas, têm feito, podem fazer e continuarão fazendo, inclusive a Assembleia Legislativa, a favor da população. Nosso objetivo é trazer justamente esta informação, prestar este serviço, a quem recorrer quando a dificuldade chegar. E, por isso, eu quero dar a palavra aos convidados que aqui estão. E eu gostaria de começar esta audiência aqui com a doutora Daniela Piroli Cabral, psicóloga da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que terá aí talvez cinco minutos. Eu sei que é pouco tempo, doutora, para a gente abordar um tema tão extenso, tão profundo. Mas vamos nos esforçar, e eu já peço também aqui a compreensão e a colaboração de todos, para que a gente possa se ater pelo menos às cinco minutos. Se passar, não tem problema, não, tá? Sem pressão. Porque nós temos muitos inscritos, e aí a nossa audiência poderia ficar muito cansativa. Então, eu vou franquear a palavra à doutora Daniela Piroli, que falará aqui das ações da Assembleia Legislativa e o que a população de Minas pode aguardar de nós aqui, enquanto parlamentares, desta casa, enquanto instituição. Tá bom? Com a palavra, então, doutora Daniela Piroli. Bom dia, gente. Bom dia a todos. É um prazer estar fazendo parte dessa mesa. Eu acho que eu tinha feito até uma apresentação, mas, dado o nosso tempo, eu acho que a gente pode encurtar um pouquinho. E eu acho que é mais discutir um pouco sobre esse momento que a gente está passando, que é tão delicado que a pandemia. Eu acho que a gente pode trazer várias estratégias de enfrentamento, mas o suicídio como um fenômeno multicausal, complexo, ele precisa desse debate mesmo interdisciplinar. As soluções têm que serem pensadas interdisciplinarmente. Então, eu tinha elaborado uma apresentação muito focada no que eu já vinha fazendo aqui na Assembleia durante esses meses de setembro amarelo. Eu vou pular os primeiros slides e vou direto para os impactos, falar um pouquinho sobre os impactos da pandemia na saúde mental, que eu acho que é importante falar. E depois vou para a segunda parte, que é a questão das ações legislativas que a Assembleia tem empreendido nesse sentido de prevenção ao suicídio, à depressão e automutilação. Então, pode passar os slides, por favor. E, sei quem tiver interesse, depois a gente pode disponibilizar, mas acho que as pessoas que vão ter fala podem falar um pouco sobre essa questão do impacto sociais, psicológicos, sociais do suicídio. Pode passar ainda. A gente, acho que pode deixar aí, a gente trabalha com o modelo de saúde pública, então, a ação de setembro amarelo, ela entra como uma ação de prevenção universal. O que é? A gente disponibilizar informações qualificadas para a população em geral. Acho que as informações de reconhecimento de sintomas, como pedir ajuda, essa quebra de tabu, a quebra do silenciamento em relação ao tema é muito importante. A gente fala dessa, a gente está vivendo essa epidemia invisível. A gente tem a pandemia, mas a epidemia de transtornos mentais, ela é uma epidemia invisível, porque a gente não percebe. Ela está invisível ao olho do outro. Se a gente não fala, se a gente não pede ajuda, ela não é reconhecida. E, além disso, tem essa questão do tabu. O suicídio, historicamente, sofreu várias sanções, historicamente, religiosas, penais, civis. E a gente tem resquícios disso até hoje. Historicamente, a pessoa que cometia suicídio, ele era condenado à morte. Só para dar um exemplo, o cadáver era executado. É uma expressão esquisita para a gente que vive na modernidade, mas, antigamente, os cadáveres de suicídios, dos suicidas, eles eram executados. Então, eu estou dando esses exemplos para a gente falar um pouco sobre como que esses resquícios dessa história de condenação e de estigma e de tabu, de preconceito, eles dificultam a gente falar do tema na atualidade e como que é difícil a gente prestar ajuda nesse campo. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Então, assim, a pandemia, ela tem um potencial muito grande de trazer aumentos da taxa de suicídios. Estudos ainda vão trazer isso, confirmando, mas, assim, eu acho que é importante falar da magnitude desse fenômeno. Os riscos de isolamento social, a questão do uso e abuso de substâncias químicas, especialmente ao álcool, a violência doméstica, todos esses contextos, eles contribuíram, vão contribuir para o aumento, para o agravamento dos quadros de saúde mental e, consequentemente, o aumento das taxas de suicídio. a gente fala que a pandemia, os transtornos mentais são a quarta onda da pandemia. E, diferentemente da curva do COVID, que ela sobe e desce, os efeitos na saúde mental, dos transtornos mentais relacionados à pandemia, eles têm um contexto de elevação e seguem como platô. os estudos têm falado que vão ter efeitos duradouros, de longo prazo, em toda a população. Eu acho que, então, esses fatores de risco que estão no bojo da pandemia, eles são fundamentais de serem abordados. Só um minutinho. E outra questão que eu acho que é importante trazer em relação à pandemia é o contexto que a gente está vivendo de mortes em massa. O efeito do luto coletivo, dos lutos que a gente está vivendo, de muitas perdas em massa, eles também vão ter efeitos no longo prazo na população. A ausência de rituais de despedida, a ausência de essentuais fúnebres dignos de despedida, eles também têm impacto na saúde mental de longo prazo da população. Isso é o meu tempo? Eu vou avançar. Pode continuar. Tá. Eu vou avançar mais um pouquinho, porque a pandemia também trouxe impactos diretamente, que eu acho que é importante a gente pensar, para os profissionais de saúde. Os profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento da COVID. Pela alta carga emocional, pelo próprio risco de se contaminar, pelo estresse mesmo, pela exaustão em relação aos cuidados. Então, esse público, aos profissionais de saúde, nós que estamos trabalhando na linha de frente desse enfrentamento, eu acho que merece uma atenção especial. e acho que é importante também ressaltar os avanços que a gente teve também em relação a essa questão do teleatendimento, da telemedicina, da telepsiquiatria, dos atendimentos psicológicos, virtuais. Eu acho que isso foi um grande ganho em relação ao desenvolvimento da pandemia, que eu acho que a gente tem que cuidar. em relação às ações da Assembleia, acho que a gente pode passar também, vamos avançar mais um pouquinho, eu queria salientar os projetos de lei e as leis que já estão em tramitação aqui e as leis que já foram sancionadas. A gente teve, tem o projeto de lei 2449 de 2021, que institui o Programa Estadual de Atenção à Saúde Mental das Vítimas do Covid, e seus familiares. Tem o projeto de lei 1925, que foi anexado a esse, sobre a contratação emergencial e temporárias psiquiátricas, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais na estrutura de Secretaria de Estado de Saúde para oferecer atendimento às pessoas com depressão e tendentes suicidas em decorrência da pandemia da Covid-19. O PL 2764 de 21, que altera a lei 23.764, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. O PL 2697 de 21, que obriga as unidades estaduais de rede pública e privada a garantir direitos de mulheres que sofram a perda gestacional e da outras previdências. o PL 2622, que torna obrigatória a realização de avaliação de saúde mental dos policiais civis, militares e penais e dos bombeiros militares e dos agentes socioeducativos do Estado. o PL 5304, que institui a política de segurança e saúde do trabalho dos agentes de segurança pública do Estado de Minas Gerais. O PL 1214, que dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. O PL 1208, que dispõe sobre a criação da política estadual de prevenção, auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e da violência autoprovocada ou autoafluigida no âmbito dos órgãos da defesa social e de segurança pública do Estado. O PL 1197, que institui o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoafluigidas com a finalidade de capacitar, de atender e capacitar os policiais civis e militares para auxílio do enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e o PL 1113 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa estadual de prevenção ao suicídio e promoção ao direito ao acesso à saúde mental e a outras providências. A gente eu acho que a gente tem, esse debate vai ser amplo, necessariamente amplo, porque ele aborda várias nuances, inclusive as categorias profissionais que estão aqui presentes. Eu acho que é importante a gente debater essas questões em relação aos exercícios profissionais das diferentes categorias e pensar interdisciplinarmente esse tema. Eu acho que eu vou terminar minha fala que eu já me estendi bastante, mas agora eu ouvi as pessoas e a gente dar continuidade ao debate. Obrigada, gente. doutora Daniele Piroli, nós agradecemos a sua participação e apenas reforçando aqui que a Casa, a Assembleia Legislativa tem realmente tido essa preocupação constante, diária e a prova está aí, tanto nos projetos de diversos parlamentares que estão tramitando, o assunto tem sido também discutido aqui na Comissão de Saúde e inclusive com leis recentemente sancionadas. Quero agradecer a participação da senhora, foi muito importante para todos nós. Eu quero convidar agora para a fala a senhora Fabrícia de Pinho Nicolai representando José Henrique dos Santos, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Minas Gerais. Por favor, pode ficar à vontade. Aproveitando para dizer que nós só não podemos trazer todos aqui para a mesa porque o espaço é limitado, mas por favor sintam-se todos aqui prestigiados, sintam-se todos aqui contemplados. Está bom? Então, com a palavra Fabrícia de Pinho Nicolai representando a Polícia Rodoviária Federal, o Sindicato da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais. Cinco minutos, por favor. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade, deputado. Em nome do presidente inspetor José Henrique, cumprimentar todas as autoridades aqui e dizer que o caminho é esse que o senhor citou mesmo, a gente fazer uma troca de experiências porque a gente sabe que os recursos são escassos quando a gente fala de saúde mental, de tratamento, principalmente para a área de segurança pública. muitas vezes as instituições priorizam o quê? Priorizam uma boa viatura, um bom equipamento para defesa, armas melhores do mundo e muitas vezes o ser humano que é quem vai conduzir tudo isso, ele não é visto, ele não é tratado, ele não é acolhido quando ele precisa. E nesse sentido, por que hoje eu estou aqui falando pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais? Porque a Polícia Rodoviária Federal, ela não tem um histórico de cuidado da saúde mental, em todo o Brasil eu posso dizer isso, muito bem fundamentado. O que acontece? Nós, como entidade classista, a gente acaba fazendo um trabalho conjunto com a superintendência aqui em Minas, o que deu muito certo. Eu tenho uma apresentação aí, vou falar igual a doutora, muito brevemente, já que o tempo foi diminuído, se puder colocar, só para me nortear aqui, eu vou pular também para a gente ser mais breve. É exatamente isso aí, gente, o que a gente no sindicato, a gente juntamente com a superintendência, a gente esboçou esse projeto de apoio psicológico e saúde mental, pode passar, por favor. Há alguns números aí da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que embasa muito bem esse nosso trabalho, trabalho, a PRF acabou de soltar um estudo que fala o seguinte, que em 20 anos, 20 anos que foi analisado os números do RH, a taxa de suicídio, ela aumentou 25% quando comparada à primeira para a segunda década, a segunda década seria essa agora nossa, ou seja, o suicídio vem aumentando, isso é uma tendência, infelizmente, pode passar, por favor, só para os senhores terem uma ideia aí, olhando aquele gráfico ali, aquelas linhas sobre causas não naturais, o suicídio consta como a terceira causa de morte entre os policiais rodoviários federais, isso nacionalmente falando, e é a única, é a única causa de morte não natural que tem aumentado, a primeira, a questão dos acidentes de trânsito tem diminuído da primeira década para a segunda e a questão de violência interpessoal que são assaltos, crimes, homicídios praticados contra policiais rodoviários federais, então o suicídio é o único que aumentou, aumentou na taxa de 1,5% de uma década para a outra. Pode passar, por favor? O que a gente pensa, gente? O ser humano, o ser humano, pelo menos assim, ao meu ver, ele é igual a um elástico, o ser humano foi feito para o quê? Para ser resiliente, a vida nem sempre são flores, a gente é feito de dias bons, dias ruins, o que a instituição tem que olhar quanto ao ser humano policial? É não deixar que o elástico estique demais, o elástico, naturalmente, ele vai esticar, mas ele tem que voltar e principalmente que o elástico não relaxe e pior ainda quando ele arrebenta, que é o que nós estamos falando aqui nessa comissão, parabenizo muito a Frente Parlamentar, porque é um assunto que já deveria estar sendo debatido há muitos e muitos anos. Pode passar, por favor. Então, esse projeto de apoio psicológico e saúde mental, ele é feito conjuntamente com o SINPR e FMG e a Polícia Rodoviária Federal. O público-alvo são os nossos operadores de segurança pública e os familiares, porque muitas vezes sabemos que os familiares também eles entram nesse ciclo e sofrem consequências muito danosas quando o operador de segurança pública está em situação de depressão, com algum tipo de ideia suicida, esses problemas todos que nós estamos discutindo aqui hoje. E o objetivo é justamente prevenir, dar suporte psicológico e também poder amparar o policial, gente, nessas situações de urgência. Por exemplo, muitas vezes o policial ele troca tiro, ele atende um acidente muito impactante, trata lá muitas vítimas, crianças, mulheres, muitas vítimas mortas e no outro plantão ele tem que estar lá trabalhando novamente sem nenhum tipo de apoio psicológico. Posso alongar um pouquinho, deputado? Sim. Então, gente, o que acontece? pode passar, por favor? Basicamente, esse é o nosso projeto de apoio psicológico. Ele inclui seis braços, entre eles o NUCINT, que é o núcleo de saúde do servidor da Polícia Rodoviária Federal, os gestores locais que são os chefes de delegacias que estão em contato com todo o efetivo de Minas Gerais, a diretoria social do SIMPRF, o próprio RH, a questão de convênio com entidades parceiras, para poder fazer esse tratamento de saúde mental e também com universidades, faculdades que possam querer fazer avaliações psicológicas com os nossos policiais para a gente ter números, que é muito importante a gente embasar essa luta com números. pode passar, por favor? Pode passar? Isso aí são as funções de cada braço desse que eu falei, mas basicamente é o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal vai dar aquele amparo legal para as ações e no SINTE hoje nós temos uma ótima notícia, porque eu fiquei sabendo que nacionalmente a Polícia Rodoviária Federal vai fazer a contratação de psicólogos, que a gente não tem hoje para poder fazer o como é que eu vou falar? O atendimento primário para alguns casos mais urgentes, que já é o começo, é o que eu falo, tem muito mais coisa a fazer, mas a Polícia hoje através de emenda parlamentar vai conseguir contratar, a previsão são cinco anos de contratação de psicólogos que possam atuar nesse sentido para dar esse amparo aos nossos policiais. Nós do sindicato temos já um psicólogo, nós contratamos, ele faz muitos atendimentos, ele na Covid ele fez a ligação para os nossos aposentados também, que é outro público muito sensível nesse sentido, que acabou, eu acredito que a doutora tenha visto aí, o pessoal ficou muito recluso em casa, então para a saúde mental, principalmente dos aposentados, a pandemia foi devastadora nesse sentido. Então a gente faz, além de desse apoio psicológico direto com os nossos filiados, pode passar por favor. A questão da prevenção, nós temos campanhas que a gente consegue repassar para todo o nosso efetivo, pode passar. A questão do setembro amarelo, que é muito importante e sempre puxando para aquele lado de que os policiais não estão sozinhos. A gente como policial tem aquela ideia de que somos invencíveis, super-heróis, mas não é nada disso. quando a gente precisa, o outro colega tem que acolher sim e não tem que discriminar quem está passando por momentos difíceis de agonia e principalmente ligados à saúde mental. Pode passar, por favor. Essa questão da avaliação psicológica, nós fizemos um convênio com a Univaz, que é a universidade lá no sul de Minas, infelizmente não foi para frente por causa da Covid, mas nós vamos retomar agora, que é uma avaliação psicológica voluntária dos policiais para que a gente possa detectar algum policial lá com algum tipo de transtorno, alguma coisa que possa precisar de um tratamento mais específico. Pode passar? Nós fizemos, nós conseguimos fazer em dezembro de 2020 uma grande parceria com o SESC Senat. O SESC Senat possui 25 unidades em toda Minas Gerais e ele atende os policiais rodoviários federais e seus familiares por um preço bem acessível. Então, a gente conseguiu esse convênio e é uma das opções que temos, além de algumas clínicas também que a gente corre atrás para poder fazer esse tipo de convênio, que é o que a gente consegue como sindicato fazer hoje. Pode passar? O que eu falei sobre as ações de urgência, quando acontece algum tipo de ação que precise, que ou o chefe de delegacia ou algum colega note que o policial ele não conseguiu digerir bem aquela situação, que a situação foi muito estressante, a gente faz todo um acompanhamento, o nosso psicólogo ele vai até o local muitas vezes distante, como Montes Claros, Paracatu, para fazer esse atendimento em loco, esse atendimento personalizado, para que o policial se sinta amparado e para que o psicólogo possa avaliar se ele poderá ou não continuar exercendo suas funções continueiramente. Pode passar? Questão do acionamento aí, acho que não vem ao caso por causa do pequeno tempo, mas o acionamento é feito pelo chefe de delegacia ou através até mesmo de um colega qualquer que esteja com o colega que passou pela situação estressante. Pode passar? Pode passar? Ações preventivas, como eu falei, decorre de campanhas e evitam, querem, por exemplo, ter como objetivo evitar justamente o agravamento de um risco ou patologia envolvida aí na saúde mental. Pode passar? Pode passar mais uma vez? Vamos passar. O tratamento psicológico, né, isso aqui acontece o nosso setor de saúde do servidor, ele juntamente com o SIMPRF atua nessa condução de todo o tratamento com o policial. e quando a necessidade de alguma intervenção maior da Polícia Rodoviária Federal, como, por exemplo, a retirada de arma do colega, aí já entra toda a parte de RH da polícia para que isso possa acontecer também. Então, por isso que a gente fala, tem que ser uma ação integrada e assim nós vamos caminhando. Pode passar? É aqui só alguns números, né, de janeiro de 2020, a setembro de 2021, 401 atendimentos psicológicos feitos pelo nosso psicólogo lá no sindicato, 258 veteranos atendidos por causa da COVID, atendimentos via fone, além do psicólogo nos atender aí em toda a questão de consultoria para assuntos que envolvam qualquer tipo de intervenção na hora psicológica. além disso, nesse período fizemos cinco intervenções de urgência em delegacias em todo o Estado. Foram situações que aconteceram que a gente viu a necessidade do comparecimento do psicólogo no local para conversar com os colegas e depois acompanhar essa situação. Ele não vai lá e encerra o atendimento, não, ele vai acompanhando como é que o colega ficou, como é que o policial está fazendo a digestão, vamos dizer assim, dessa situação que ocorreu com ele. Pode passar, por favor. Vou pedir a senhora para poder acelerar um pouquinho. Acabou de terminar, deputado. Muito obrigada, gente. E eu acho que a saída é essa, é a gente se unir, a gente conversar sobre boas práticas, porque é um assunto muito relevante e é muito urgente a gente achar os caminhos para a resolução. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fabrícia. Peço que a senhora leve os meus cumprimentos ao doutor José Henrique, ao doutor Flávio, muito obrigado pela participação e pela atuação da Polícia Rodoviária Federal a favor da população de Minas, tá? Muito obrigado, viu, pela presença. Tá bom, tá muito obrigado. Muito bem, antes de chamar aqui os representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o Major Kleber Silveira e, na sequência, a Major Vanessa Rodrigues, eu gostaria de pedir a todos um minuto de silêncio pelo falecimento durante o serviço na data de ontem, dia 22, do segundo sargento BM, Carlos Roberto da Silva. O militar foi convocado para prestar apoio às equipes que atuam no combate aos incêndios florestais que afetam o noroeste de Minas Gerais. durante uma atividade de reconhecimento diária na cidade de Arinos, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e, mesmo com a intervenção de uma unidade de suporte avançado, não resistiu. O militar deixa a família e dois filhos em Barbacena, cidade que residia. Portanto, gostaria de solicitar a todos que nos acompanhassem nesse minuto de silêncio. Por favor. Obrigado. Eu vou, então, franquear a palavra ao major Kleber Silveira, chefe da divisão operacional, primeiro comando operacional de bombeiros de Minas Gerais. Por favor. Senhor deputado do Al, Charles Santos, cumprimentando as demais autoridades, fica aqui os meus respeitos à família do sargento Carlos Roberto da Silva. Sua alegria, sua garra vão ser repercutidas por nós em todas as missões do Corpo de Bombeiros que Deus te receba muito bem no céu e que possa consolar a sua família, todos os seus amigos em Barbacena, em todas as cidades que você trabalhou aqui em BH, em Congonhas, todas as outras cidades. Saiba que ter essa missão de enfrentar e dar a vida pela comunidade, são poucos, poucos, hoje, na nossa comunidade que a gente encontra nesse formato. Porque o Corpo de Bombeiros, senhor deputado, ele tem, no artigo 142, a missão de busca e salvamento. Cabe ao Corpo de Bombeiros salvar vidas. E o peso disso, a escolha que os nossos colegas bombeiros militares fazem quando tem o seu juramento de entregar sua própria vida, ela é muito penosa, é muito difícil, gratificante com o sucesso das operações, mas para alcançar esse estágio, isso foi trabalhado com muita dedicação, infelizmente, com perdas, mas as conquistas e a proteção da nossa comunidade, o Corpo de Bombeiros conseguiu se projetar num cenário nacional e internacional através de treinamento, de dedicação dos seus militares, dos seus quadros. Os bombeiros estão hoje, o nosso Corpo de Bombeiros de Minas em ampla expansão, hoje 80% da população é coberta diretamente por alguma guarnição do Corpo de Bombeiros, 100% em todo o Estado, as nossas aeronaves chegam em qualquer ponto do Estado com menos de 30 minutos e o Corpo de Bombeiros faz um trabalho especializado, é um serviço diferenciado, a formação do soldado é diferenciada, a formação do sargento é uma formação diferenciada, a formação dos oficiais é muito intensa e para atendimento à nossa comunidade, aos mais de 20 milhões de cidadãos mineiros, o Corpo de Bombeiros atende a comunidade de momento crítico, especialmente da pandemia, todos aqueles que têm sofrimento mental que ligam o 193, as nossas viaturas que deslocam, seu deputado, elas hoje fazem um trabalho humanizado, a gente tem uma preocupação não só do atendimento daquele momento da pessoa que está em sofrimento mental, do cidadão, que muitas vezes pode estar ali se sentir desguarnecido, mas saiba, saiba, se você ligar o 193, ligar o 192, você vai ter um serviço de excelência de acolhimento, seja do SAMU, seja do Bombeiro. Esse atendimento humanizado, ele melhora a pós-venção. Então, dos nossos 20 milhões de habitantes, se ele for atendido com truculência, como que vai ser o pós-ali para o psiquiatra e para o psicólogo? Esse momento crítico da vida dele, onde as dores, o sofrimento mental, a angústia é tão grande que a pessoa enxerga o matar-se como algo pequeno verso os grandes problemas que ele tem e, digo, cada um sabe onde o calo aperta. Cada um tem as suas dores, cada um tem as suas fraquezas. Então, é fundamental a gente poder respeitar. E o Bombeiro, cada vez mais respeitando, cada vez trabalhando de maneira mais técnica, a gente acabou de formar essa semana, no mês do Setembro Amarelo, o primeiro curso de atendimento à tentativa de suicídio em Minas Gerais. É um curso de 44 horas que os militares aprendem as técnicas mais avançadas da suicidologia para poder trabalhar da maneira mais técnica possível e acolher esse cidadão levando ele para um centro de saúde e, dali para frente, é o nosso pedido a todo mundo que está assistindo melhorar as condições após a entrega no hospital. Muitas vezes, a porta de emergência não tem profissionais treinados ou requalificados ou atentos para atender uma tentativa de suicídio. a gente sabe que uma fratura tem sangue, eu vi um exemplo muito bacana hoje, faz um raio-x, consegue enxergar a fratura, mas para poder entender o sofrimento mental, não tem raio-x, não tem ressonância, precisa de um bom profissional da psiquiatria, da psicologia e de pessoas com o coração aberto para receber as pessoas em dificuldade. não basta só aquela postagem no Instagram, eu tenho muito carinho, eu adoro uma paciente, isso tem que estar no dia a dia e é difícil para o cidadão, é difícil para o profissional. O corpo de bombeiros, ele tem um anteparo muito bacana, aqui temos duas oficiais psicólogas, especialistas em psicologia do trabalho, cinco? Obrigado, uma extensão de mais cinco, senhor deputado, se possível. Só fica à vontade. Obrigado. e essa capacidade do nosso profissional lidar no dia a dia com ocorrências muito difíceis, atropelamento com uma criança com múltiplas fraturas, é o incêndio de residência que a pessoa tem pouco e perde tudo queimado, uma árvore que está cortando, a árvore cai e aumenta os riscos, acidentes com produtos perigosos, as barragens que continuamos até hoje em Brumadinho, trabalhando muito, o desgaste para esse profissional, para a família desse profissional bombeiro militar. Então, o anteparo nosso é fundamental. Muito obrigado às psicólogas que atendem tão bem a todos os nossos soldados. Eu sou um soldado do fogo. E a gente gostaria de agradecer ao senhor deputado Charles Santos, porque ele, com uma emenda parlamentar, ele ajudou o corpo de bombeiros a comprar mais equipamentos, a comprar mais material para levar um treinamento. E aí, senhora Daniela, eu vi que a senhora colocou um PL 1197, eu queria reforçar que o bombeiro militar já faz isso. Tem aqui um PL 1197 que fala que, ah, vamos levar treinamento, né, o bombeiro já tem um treinamento hoje de 16 horas, esse treinamento vai ser aberto para a polícia militar, para a polícia civil, para o SAMU, é um treinamento de um dia, é bastante intenso, é um dia, tem uma prévia de EAD, são 4 horas de EAD, 12 horas presenciais, bastante intenso, para essa resposta à tentativa de suicídio no momento mais crítico. A gente sabe que a prevenção é fundamental, tem que estar na escola, tem que estar no colégio, tem que estar no trabalho, mas, se chegar a esse momento crítico, o bombeiro está preparado, o bombeiro vai trabalhar com qualidade, com efetividade. Eu, particularmente, eu sou piloto de helicóptero e atendi uma moça que tentou suicídio em Caeté, com queimaduras, ela colocou álcool no corpo e colocou fogo, e aí, quando colocou no helicóptero e foi decolar, chegou agora a resposta do teste dela, está com Covid. Então, para nós, é muito difícil, o nosso dia a dia é isso, a gente atende ocorrência todo dia, o SAMU e o bombeiro atendem mais de 10 ocorrências por dia, apenas na região metropolitana, cada órgão, no interior, mais ainda. Então, obrigado por esse momento, é importantíssimo, atender a comunidade. Então, o bombeiro está preparado, o SAMU está preparado, graças ao apoio do comando-geral Coronel Estevam, graças ao apoio do deputado, apoio do anteparo que a psicologia dá para os nossos soldados, e nós vamos sempre estar preparados. Se tiver uma emergência, não tenha dúvidas, ligue o 93. 188, é durante toda a sua dificuldade, mas na crise, ligue o 93, nossa equipe está preparada e vai te atendendo da melhor forma possível. Obrigado novamente pelo momento. Sr. Major Kleber Silveira, nós que agradecemos a sua vinda, a sua presença, eu tive a oportunidade de conhecê-lo justamente ali, fazendo um treinamento de capacitação para melhor atendimento da população por parte do bombeiro militar, então nós, enquanto sociedade, só temos a agradecer a ação da sua instituição e das demais aqui representadas. Aliás, ressaltando que este é o objetivo da nossa audiência de hoje, exaltar, enobrecer o trabalho realizado pelas instituições de Minas Gerais a favor da população. Criticar, muitas das vezes, é fácil demais, mas o nosso objetivo aqui é dar luz a essas ações, a esse esforço diário praticado pelas instituições. E é isso que eu gostaria que cada um dos participantes trouxessem aqui a baila para que a sociedade saiba e a sociedade se sinta acompanhada, como bem disse aqui a doutora Fabrícia, em uma das artes ali de rede social, você não está sozinho, esse é o objetivo, é isso que nós queremos dizer para a sociedade. Ei, nós estamos aqui, conte com a gente, conte com esta casa, conte com esta instituição, reforçando aqui, o Major Kleber registrou várias vezes, eu faço questão de repetir, você tem aí a sua disposição, você que nos assiste, nos acompanha, o 193 do Corpo de Bombeiros, 192 do SAMU, e gostaria que cada um dos participantes aqui, ao final da sua fala, pudessem citar se há um telefone, há um e-mail, há um canal de comunicação com a população, com a sociedade, registre, porque o objetivo da audiência, doutora, é justamente esse, dizer, estamos aqui, estamos estendendo as mãos, temos as nossas lutas também? Temos, mas nós temos condição de nos ajudar, nós temos condição, tem um ditado que diz que sozinho a gente vai mais depressa, mas junto a gente vai mais longe, então se unirmos forças, eu tenho certeza que nós conseguiremos atender o maior número de pessoas, interromper um processo que de repente começou lá dentro da pessoa, nem ela sabe como ou porquê, mas nós temos condição de interromper esse processo e valorizar a vida. Muito bem, eu gostaria nessa mesma linha convidar aqui a major Vanessa Rodrigues, Chefe da Sessão da Academia de Bombeiros Militares de Minas Gerais, representando neste ato a Coronel Andréia Geraldo Batista, Assessora de Assistência à Saúde do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Por favor, a senhora tem a palavra e é uma grande honra também recebê-la. Bom dia a todos, bom dia, senhor deputado, a quem mais uma vez eu parabenizo pela iniciativa, conforme falamos um pouco mais cedo, é uma honra e uma satisfação para mim, enquanto profissional de saúde, ver que não só nós, que somos responsáveis primários pelo atendimento à saúde mental da população, estarmos preocupados com esse tema, mas percebemos que outros órgãos e principalmente que o poder legislativo está se dedicando a propor esse momento, a discutir um tema tão relevante e trazer para a população essa abertura de com quem contar, onde buscar. Então, parabéns a todos os outros, atores que estão envolvidos nessa frente de trabalho. Vou procurar dar continuidade à fala dos que me antecederam, outros profissionais de saúde já estiveram aqui, então, falar sobre os impactos da saúde mental, vou buscar focar no atendimento que a gente faz, conforme o Major Kleber citou, na nossa instituição. Desde o início da pandemia, nós tivemos, assim como ocorreu na população em geral, conforme citado pela doutora Daniela, um aumento ou agravamento de condições de adoecimento de saúde mental, isso não foi diferente na nossa tropa, principalmente por se tratar de um serviço essencial. Então, enquanto iniciativas foram tomadas pelo poder público no sentido de instituir medidas protetivas do trabalho, a questão do teletrabalho, do home office, a nossa tropa não tem essa possibilidade. Nós somos o bombeiro, o amigo certo nas horas incertas, então a nossa tropa esteve a todo momento envolvida nesse atendimento da população, dos casos, das ocorrências que já são típicas de bombeiro, agravadas agora pelas situações de COVID. Em diversas situações, nós fomos acionados para fazermos, por exemplo, o transporte de pacientes de COVID para unidades hospitalares e remoção, etc. Então, a pandemia trouxe essa questão do aumento dos transtornos ansiosos e a nossa tropa, por ser uma tropa em contato direto nesse atendimento, conforme o Major citou nessa situação, era um atendimento de tentativa de autoextermínio, mas que entrou uma nova variável que era um caso de COVID. E a nossa tropa, eu elejo aí já como fator de proteção, desde o início da pandemia, o nosso serviço de saúde, ele esteve presente, nós não tivemos em nenhum momento interrupção da assistência, seja da área médica, da área psicológica, então, a nossa missão é cuidar de quem salva, a área da saúde, das instituições, principalmente, do Corpo de Bombeiros, a gente tem essa missão, para que o nosso militar esteja na rua, prestando um serviço de qualidade, esse serviço que a população conta, nós precisamos internamente trabalharmos em prol da saúde desse trabalhador, desse militar. Então, eu digo que todas as vezes que eu assisto uma ocorrência em que nós somos empenhados, eu me sinto orgulhosa e representada, porque eu sei que através do serviço de saúde, quando a gente busca a rigidez física e mental do nosso militar, indiretamente a gente está contribuindo para o bem social. Então, desde o início da pandemia, foram instituídos protocolos de medidas preventivas para que os nossos militares, ainda que estivessem na linha de frente, que eles pudessem diminuir o risco de contágio pela COVID. Infelizmente, em função da natureza do trabalho, a nossa média de prevalência é bastante superior à população em geral, nós temos 22% da nossa tropa foi acometida pela COVID. Nós teve todo um trabalho, inclusive, na questão parlamentar, no sentido de incluir as forças de segurança como grupo prioritário, isso aconteceu um pouco depois, então, fez com que a nossa vacinação chegasse um pouco depois e houvesse as contaminações, colocando a gente num grupo mais afetado. e internamente, as nossas ações contribuíram para que, do ponto de vista de saúde mental e de prevenção ao suicídio, a gente lograsse êxito. Uma ação, eu disse, a gente continuou com os nossos serviços, não houve interrupção, inclusive, com a autorização do Conselho Federal de Psicologia, a questão do atendimento online, que já foi citado aqui, a gente teve a oportunidade de ampliar a nossa capacidade de atendimento, porque os militares com estado de ansiedade ou familiares, que, às vezes, tinham a restrição do deslocamento para a unidade de saúde, por entender que era um local de possível contágio, foi disponibilizado o atendimento remoto, e isso, a gente percebeu que fez uma grande diferença, e um fator, deputado, que eu considero que foi muito importante, nós tivemos um memorando logo no início da pandemia, que, tornou obrigatório, vou me estender brevemente, que todos os nossos militares, que fossem positivados com a COVID, eles recebessem um atendimento psicológico, esse atendimento inicial visa, porque ele está em atuação, esse protocolo, esse memorando, visa identificar os casos com maior risco de agravamento, de transtornos ansiosos, transtornos depressivos, e a gente percebe que fez muita diferença, porque os casos que estavam tranquilos, a gente foi tendo a oportunidade de seguir de uma forma mais distante, mas os casos que, teoricamente, estariam escondidos, que é aquele número que não aparece, quando a gente faz essa busca ativa, a gente tem condições de dar continuidade nesse acompanhamento e fazer os devidos encaminhamentos. então, a gente percebe que fez uma grande diferença para o atendimento da nossa tropa. Além disso, nós tivemos a oportunidade de esses protocolos todos, voltados também para os veteranos, que são grupos de risco, pessoas que já estão em uma faixa etária maior. Então, quando a gente olha para o conjunto de ações, a gente percebe que, ainda que a pandemia tenha tido e continue tendo, como a doutora Daniela citou, a quarta onda, a gente percebe que as nossas estratégias, felizmente, têm sido eficazes e que a gente tem, de fato, conseguido prestar essa assistência para os nossos militares. Tanto que os nossos números, em relação à tentativa de autoextermínio, têm se mantido estáveis, nós não tivemos diferenças entre, antes, durante a pandemia, isso eu atribuo a esse conjunto de ações que nós colocamos em prática. E um outro dado só para a gente fechar, é que uma situação para o nosso militar, que é um fator agravante, é que a gente percebe que por não poder se distanciar do trabalho, um grande temor do militar era de que houvesse a contaminação dos seus entes, dos seus familiares. Então, o risco não só para ele, mas de em função do trabalho ele acabar levando o vírus para casa. Então, foi um desafio, continua sendo, da gente trabalhar essa conscientização, trabalhar essas medidas de cuidado para que, de fato, o militar continue desempenhando o seu trabalho. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, coloco o nosso serviço à disposição. O major já citou, o 93, o bombeiro é um amigo certo nas horas incertas, então, sempre à disposição da nossa população. Obrigada, senhor. Major Vanessa, nós que agradecemos a participação da senhora, também a presença e a participação aqui, nós tivemos uma boa conversa aqui no início com a tenente Diana, muito obrigado também pela presença da senhora, peço aos representantes do Corpo de Bombeiros que levem um respeitoso cumprimento ao comandante José Ferreira e também ao comandante geral Estevo, por essa sempre presença do Corpo de Bombeiros para com a população, junto à população de Minas Gerais. Muito agradecido pela presença e participação dos senhores. eu gostaria agora de franquear a palavra por cinco minutos seguindo essa mesma linha da Força de Segurança Pública ao me perdoe aqui ao Tenente-Coronel Ricardo Gonçalves Pessoa Leite chefe do Centro de Operações da Polícia Militar representando aqui neste ato o Coronel Eugênio então gostaria de franquear a palavra ao senhor cinco minutos caríssimos senhoras e senhoras bom dia excelentíssimo senhor deputado Charles dos Santos em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades todas as pessoas presentes primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer frente também junto nessa frente de parlamentar que tem como objetivo a valorização da vida nós como a Polícia Militar nós temos a vocação de proteger o povo mineiro bem como o bombeiro e nós atuamos também no salvamento de pessoas que tem alguma vulnerabilidade que atentam contra a própria vida nós estamos presentes em todos os municípios de Minas talvez uma das poucas instituições do estado que estão presentes em todos os municípios mineiros e apesar de ser essa ocorrência típica de polícia todas as vezes que a gente tem uma fração de bombeiro próxima a gente conta com o apoio do bombeiro porque muitas das vezes a gente tem profissionais do bombeiro muito mais preparados do que policiais para fazer o atendimento dessas situações apesar que a gente percebe também que muitas vezes o tirocínio policial o conhecimento a vivência do policial permite a ele também atuar de forma efetiva e preservando vidas nessas situações nesse ano por exemplo fazendo uma pesquisa rápida nos nossos temas nós tivemos dia 4 de janeiro uma ocorrência em que um policial atuou de forma efetiva e salvando vidas de uma pessoa que queria pular no Rio Arrudas nós tivemos outras ocorrências em outros lugares do estado por exemplo Taiobeiras em posse de causa em que o policial em que a polícia militar atuou efetivamente na prevenção e na proteção da vida dessas pessoas que encontram sem vulnerabilidade é importante a gente citar também que mesmo quando a gente não tem o apoio do bombeiro nesse tipo de ocorrência a gente tem toda uma estrutura que a gente pode mobilizar por exemplo negociadores os negociadores eles não são teoricamente pessoas que vão atuar exclusivamente nesse caso mas eles podem auxiliar e muito na gestão desse tipo de demanda e finalizando a minha fala sem querer tomar muito tempo dos senhores porque na verdade aqui nós somos coadjuvantes aqui nós estamos em apoio ao corpo de bombeiro eu gostaria de dizer para todos e reafirmar para todos o compromisso da Polícia Militar de Minas Gerais com o povo mineiro em todas as situações que houver necessidade seja numa situação de crime seja numa situação de defesa civil seja numa situação de vulnerabilidade psicológica a Polícia Militar está sempre em pé está sempre na posição de sentido como a gente diz para atuar em todas as situações em que o povo mineiro precisar é assim eu finalizo a minha fala deputado deixando o tempo útil para as pessoas que tem muito a contribuir nessa frente parlamentar muito obrigado tenente coronel Ricardo Gonçalves Pessoa Leite é uma satisfação recebê-lo aqui também representando a gloriosa Polícia Militar e sabendo que essa prestação de serviço essa assistência da força de segurança pública para com a população tem sido fundamental eu gostaria só de fazer um adendo aqui antes de nós prosseguirmos com o nosso próximo palestrante nosso próximo convidado e até ressaltar o motivo porque em 2019 nós decidimos trazer esse tema esse assunto a baila aqui na Assembleia justamente ali no setembro amarelo que no nosso entendimento eu acho que é a afirmação de todos aqui não deve acontecer tais palestras tais assuntos nós não devemos trazê-los somente em setembro isso tem que ser debatido de janeiro a dezembro constantemente mas nos nasceu esse desejo de fazer este trabalho este movimento aqui na Assembleia não apenas por política embora eu esteja hoje como parlamentar mas 30 anos atrás aliás 35 anos atrás eu tinha 11 anos 11 para 12 anos coronel Signorini eu cheguei para minha mãe e disse assim mãe eu estou com vontade de morrer só não me pergunte de onde me veio essa frase mas eu tinha 11 anos e me recordo como se fosse hoje eu disse isso para minha mãe ainda dizia para ela que eu sentia um gosto ruim na minha garganta uma vontade de chorar um soro um choro represado reprimido e a minha mãe por não ter entendimento não ter conhecimento doutora ela dizia assim olha isso é coisa da sua cabeça isso é coisa da infância isso deve ser enfim eu louvo e agradeço a Deus e agradeço a Deus pela vida de quem na época foi ferramenta foi usado digamos assim para provocar uma intervenção na minha vida na minha família na minha casa alguém chegou e disse assim olha Arlinda cuide da saúde do seu filho você tem que fazer alguma coisa por ele e ali a minha mãe a minha família despertou eu tenho plena consciência que se não houvesse naquela ocasião a intervenção que houve e o pedido de ajuda de apoio se não houvesse talvez eu não estaria hoje aqui para dar esse depoimento e até mesmo contribuir de alguma forma com a sociedade então logo penso que eu preciso me unir aqui a pessoas que coadunam da mesma ideia do mesmo pensamento que a gente precisa ouvir a gente precisa ajudar a gente precisa agir e fazer alguma coisa talvez alguém vai dizer mas nós estamos aqui no campo das palavras não senhor não senhora podem ter certeza que há muitos que estão nos acompanhando para aprender sim para trocar experiências sim mas muitos também estão ouvindo como quem disse se eu não receber algo se eu não ouvir algo que impacte dentro de mim eu não sei o que eu faço com a minha vida e eu tenho certeza que até o minuto final desta audiência algo será falado aqui que vai mover que vai impactar que vai tocar naqueles que estão pensando se valorizam ou não a sua vida eu já quero deixar esse recado viver é a melhor opção a melhor forma de resolver o problema que a pessoa está passando está enfrentando é vivendo não é fugindo da vida por isso nosso tema aqui hoje é valorização da vida eu me sinto muito confortável em falar isso porque antes de estar aqui no parlamento venci continuo lutando continuo vencendo e quero contribuir de alguma forma como as senhoras e os senhores que aqui estão então eu gostaria agora de franquear a palavra ao deputado membro desta comissão que eu tenho muita honra muita alegria de abrir os microfones aqui o doutor Paulo um grande amigo um grande colega médico e que poderá falar inclusive pela comissão de saúde doutor Paulo a palavra está com vossa excelência bom dia bom dia a todos bom dia presidente amigo deputado Charles Santos presidente da frente de combate ao suicídio queria também cumprimentar nosso presidente da Assembleia Agostinho Patrus nosso presidente da comissão de saúde João Vítio Xavier e cumprimentar todos os convidados em nome da minha amiga doutora Tatiana Teles daqui de Pouso Alegre que trabalhamos juntos aí por um bom tempo inclusive trabalhamos no ML um setor um setor da polícia civil que lida com as mortes inclusive com suicídios e também a título só de dizer do nosso da nossa vivência na segurança pública eu observo que a maioria dos convidados são ligados à segurança pública do nosso estado eu fui médico em torno de dois a três anos da polícia militar e dos bombeiros aqui de Pouso Alegre o nosso batalhão e também pude como disse pude ser médico da polícia civil também no ML aqui de Pouso Alegre cidade natal onde estou nesse momento e parabenizo a todos e o deputado Charles pela iniciativa da provocação do debate do debate do suicídio da mutilação nós sabemos que o mundo no Brasil a gente tem taxas elevadas e em Minas Gerais em específico eu estava com a matéria em mãos aqui e em Minas Gerais nós tivemos um acréscimo de cinco para sete óbvios a cada cem mil na última década e nós sabemos que estamos passando pela pandemia ainda não acabou a pandemia e no ano passado em 2019 tivemos um índice aumentado de suicídio no nosso estado eu acredito que tem grande relevância e grande ligação com a pandemia nós sabemos que a pandemia trouxe além do desemprego da baixa renda e principalmente necessariamente do isolamento social e isso a gente sabe que são fatores de riscos para o suicídio e a automutilação a observação que eu queria fazer acredito ser mais relevante nesse momento é a inclusão dos atores do estado especialmente os atores ligados à área de saúde que aponta onde as pessoas sejam elas ligadas ou não à segurança pública nós sabemos que o índice dentro da segurança pública é mais alto do que a população obviamente pelo seu trabalho pela exaustão pela sua carga horária elevada que nós conhecemos sabemos e na pandemia foi muito mais além do convencional então eu chamaria atenção na minha fala para os entes ligados à saúde pública do estado especialmente a secretaria de estado de saúde e depois na sequência as secretarias municipais de saúde que é onde o cidadão está eu sempre digo o cidadão não mora no país não mora no estado ele mora nos municípios é ali que está a ponta do atendimento é ali que ocorre o primeiro atendimento seja na unidade básica de saúde seja nas UPAs seja nos hospitais nas santas casas então talvez ali que é o ponto o primeiro início o primeiro contato com a pessoa que está passando por depressão está com pensamentos adversos da normalidade e ali eu vejo que é o caminho o grande o grande trunfo nosso enquanto profissionais de saúde enquanto político enquanto cidadão enquanto familiares de atender aquela pessoa o primeiro sinal nós temos estudos da Organização Mundial de Saúde que toda pessoa que se suicida ou que auto se mutila 12 meses antes do ato ele costuma procurar um atendimento de saúde ou um atendimento social psicossocial e esse primeiro atendimento é fundamental para acender a luz vermelha e dar um atendimento àquela pessoa tentar identificar o motivo que está levando aquele pensamento adverso e estatísticas também dizem que de 15 a 29 anos são as pessoas mais acometidas na modalidade suicídio se é que podemos chamar assim então fica a minha fala o alerta aos profissionais de saúde que façam o primeiro atendimento eu observei não sei por que motivo não tem nenhum representante aqui da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais eu acho interessante num próximo encontro como o deputado Charles disse não é no setembro amarelo que vamos debater setembro amarelo é um mês simbólico para que a gente provoque o pensamento e a discussão e principalmente a reflexão mas ao longo do ano é o período que nós estamos aí diaturnamente convivendo com as pessoas então num próximo encontro num próximo evento que a gente possa ter o representante da Secretaria de Estado de Saúde dizendo a nós quais são as perspectivas o que se pretende fazer no pós-covid sabemos que a pandemia de fato aumentou os índices de suicídio e mutilações no mundo no Brasil e em Minas Gerais em especial e que a gente possa levar essa política para os municípios para a Secretaria de Saúde para os órgãos os CRAS os órgãos que lidam diretamente com aquela pessoa que está naquele momento passando por um momento diferenciado da sua vida e para finalizar nós enquanto parlamentares enquanto estamos na vida pública que a gente possa minimizar os danos que a gente possa para nossas ferramentas hoje de parlamentar em associação com o governo do estado e com os municípios possa aliviar a dor dessas pessoas e possa procurar um caminho onde a gente possa reduzir esses índices nos próximos anos a pandemia está no fim porém ainda existe o isolamento o distanciamento social ainda é necessário nesse momento porém nós precisamos retomar as nossas vidas fazendo com que a economia volte ao normal que a renda possa voltar para as famílias para que a gente tenha menos preocupação do pai de família que possa levar a pensamentos adversos e chegar em uma fatalidade então agradeço por poder participar enquanto membro da comissão de saúde estarei sempre participando das ações de saúde defendendo sempre a segurança pública do nosso estado eu sempre digo a gente pode comprar quase tudo quem tem dinheiro quem tem recursos compra quase tudo mas segurança pública não se compra é um bem público e que nós devemos preservar apoiar incentivá-los e nós sabemos que a carga horária do profissional de segurança pública é alta o estresse é altíssimo e precisamos sim dar toda assistência seja através dos planos dos planejamentos dos convênios próprios da segurança bem como da saúde pública como um todo que é o SUS que a gente sabe que funciona bem desde que haja querer e colocar as propostas em andamento nós sabemos que todos os governos têm o seu plano de governo é questões associadas à saúde e à saúde pública mas se elas não forem implementadas não tem condição e sabemos que recursos são poucos mas bem utilizados de forma correta adequadamente eu tenho certeza que fará a diferença que ou não nós já temos precisamos ter o sim muito obrigado uma boa audiência para todos nós deputado doutor Paulo muito obrigado pela sua participação parabéns também pelo trabalho de vossa excelência nesta casa nesta comissão em todas as ações aqui da assembleia legislativa muito obrigado pela sua participação gostaria de frisar aqui algo que foi colocado pelo doutor Paulo a respeito dos sinais que são dados antes de um ato quem é que não se preocupa quando identifica na sua casa com uma rachadura com uma com um gotejamento e aquilo ali é uma denúncia de que algo não está certo e por uma preocupação com aquele bem material que nós temos então recorremos ao auxílio de alguém para o reparo muitas das vezes as famílias estão tão desligadas tão distantes estão próximos mas ao mesmo tempo tão distantes que não percebem determinadas rachaduras num filho num marido na esposa e por isso é importante a observação observar e dar lugar ao diálogo ouvir e de alguma forma contribuir quero registrar também a presença aqui do Tíndaro Lanes Magalhães coordenador do projeto HELP que já já terá também a sua oportunidade de fala vou pedir que procuremos nos ater aos cinco minutos porque temos bastante participantes para falar e o objetivo aqui não é tornar a audiência cansativa pelo contrário o objetivo é que ela seja contributiva que ela seja que ela alcance o seu objetivo nesta quinta-feira eu gostaria de convidar aqui com muita honra com muita satisfação Vivian Zicker que é a coordenadora do grupo de apoio em lutados por suicídio da UFMG com a palavra a senhora por favor Bom dia a todos gostaria de agradecer mais uma vez a presença do convite parabéns deputado pelo trabalho parabéns a todas as instituições que estão aqui junto conosco na luta pela vida eu gostaria de ressaltar que apesar de todos os nossos esforços para que as pessoas não se matem infelizmente a gente não é tão onipotente a ponto de conseguir então é muito importante que nós também valorizemos o trabalho da pós-venção que são todos os eventos todos os os trabalhos que nós utilizamos após a tragédia consumada então o que que acontece o suicídio ele não é socialmente aceitável ele vai causar tanto na vítima quanto nos familiares nas pessoas que ficaram um grande julgamento as pessoas vão julgar elas vão criticar e não vão compreender esse ato então o suicídio ele é uma morte escancarada não é gente quando a gente tem uma morte por uma doença por um acidente a gente tem um maior respeito em relação aos enlutados só que como o suicídio ele acontece de forma trágica você tem a sua casa invadida às vezes a morte aconteceu em casa então assim de uma hora para outra os bombeiros estão entrando a polícia tem que ter o inquérito aquela coisa se é em via pública também temos hoje ainda uma coisa muito impactante que é a possibilidade de se tirar fotos e filmar a vítima e às vezes muitas famílias elas recebem a notícia da morte do seu familiar através do whatsapp então o que que acontece o enlutado ele tem um luto diferente o luto por suicídio ele não é um luto normal ele vai gerar no enlutado uma série de sentimentos que vão ser anteriores a dor da perda em si então sentimentos como vergonha como raiva como sensação de abandono vai ficar carregado de muitos porquês muitos isis então é um luto muito pesado então o enlutado ele também necessita de cuidados ele sofreu um estresse pós-traumático ele está numa situação de vulnerabilidade e a possibilidade de ele também apresentar um transtorno mental decorrente desse suicídio ou mesmo pensar ou se matar aumenta potencialmente então além do cuidado individual do psicólogo do psiquiatra essas pessoas precisam ser cuidadas e por isso em 2017 eu e doutor Humberto criamos o GAES que é o grupo de apoio a enlutados por suicídio nós sabemos da importância de um grupo de apoio em várias questões a gente tem grupos de apoio de alcoólatras neuróticos anônimos e vários grupos de tabagismo e tudo mas a gente não tinha aqui um grupo específico para enlutados por suicídio inclusive a gente tem outros grupos de luto aqui no estado em Belo Horizonte mas os próprios enlutados por suicídio eles se sentiam de forma inadequada é como se eles chegassem no grupo de enlutados que pessoas que perderam índices queridos por doenças acidentes e eles ficavam constrangidos de dizer que tinham perdido por suicídio então o grupo ele é um projeto de extensão da faculdade de medicina ele era inicialmente presencial até a pandemia hoje ele é online e a gente conseguiu alcançar além de pessoas aqui de Belo Horizonte de várias cidades de Minas e também de outros estados então já temos quatro anos de trabalho a gente percebe o tanto que é importante esse acolhimento essa essa compreensão e essa esse processo também que nós fazemos lá eu sou psicóloga um processo terapêutico também porque ele é semanal então a gente tem as reuniões todas as segundas-feiras das 19 às 21 online e para as inscrições o e-mail é gaesufmg arroba gmail.com agradeço a atenção muito obrigada se a senhora puder repetir o e-mail por favor gaes gaesufmg arroba gmail.com tá ele é aberto e gratuito a toda a comunidade nós só aceitamos em lutados mesmo por suicídio e é um grupo onde as pessoas se sentem confortáveis porque eles estão apesar de histórias diferentes as dores são muito singulares né muito obrigada nós que agradecemos senhora Vivian Zicker pela sua participação excelente muito obrigado pela sua participação por essa dedicação da senhora do gaes àqueles que mais precisam é um dado que nos preocupa né porque a cada vida perdida muitas outras são impactadas né e a gente sabe que o o que a gente fala aqui tem o poder de influenciar pessoas de fazer a pessoa refletir então fica essa reflexão pra quem nos ouve agora que uma decisão minha ou ou sua ou dela seja de quem for vai impactar positiva ou negativamente na vida de alguém então há que se pensar nisso há que se refletir porque se pensa ah eu vou tomar essa decisão aqui pra parar com o sofrimento de alguém na verdade está aumentando agravando o sofrimento de alguém por isso que eu digo que viver é a melhor opção bom eu gostaria de convidar agora e franquear a palavra a doutora Tatiana Telles representando aqui a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais representando o doutor Rogério Greco neste ato muito obrigado pela participação da senhora seja bem vindo obrigada deputado parabéns deputado Charles pela iniciativa cumprimento aqui também deputado Sávio presente meu grande amigo há mais de 20 anos doutor Paulo deputado doutor Paulo é um prazer estar aqui o servidor ele é o maior bem que o Estado possui nós podemos adquirir equipamentos obras mas o servidor é sem dúvida o maior bem do Estado inclusive preocupado com isso assessoria de comunicação do governo fez a questão de confeccionar essas máscaras para o uso durante o setembro amarelo é uma preocupação do Estado a questão do suicídio e da saúde mental não só dos servidores mas de toda a população e literalmente quiseram que isso ficasse estampado em nosso rosto nós sabemos do risco envolvido nas atividades de segurança pública essa esse contato constante com a violência acaba levando a uma normalização da violência no servidor da carreira de segurança pública seja ela qual for e aqui eu falo servidor porque esse sofrimento ele não é exclusivo dos policiais dos policiais civis militares dos bombeiros dos policiais penais dos nossos agentes do sócio educativo mas também dos nossos servidores das carreiras chamadas administrativas os analistas os técnicos então esse contato constante com a violência no dia a dia ele é muito prejudicial nós entendemos isso por isso particularmente falando sobre a Sejusp nós fizemos grandes investimentos a partir de 2019 através do Fundo Estadual de Segurança Pública uma transferência fundo a fundo do Fundo Nacional de Segurança Pública nós já investimos da ordem de 2 milhões em um projeto da Sejusp chamado cuidar bem de quem cuida com essa intenção de prestar assistência aos servidores que realmente estão envolvidos com essa questão da violência esse projeto cuidar bem de quem cuida é um projeto do eixo valorização do servidor de Segurança Pública que é um eixo que foi colocado pela própria Senasp como um eixo prioritário no atendimento então nós temos dois eixos que são financiados pelo Fundo Nacional que é o eixo que antigamente era enfrentamento à criminalidade mas agora seria mais da questão da modernização da segurança pública como um todo e outro eixo que se manteve que é o da valorização do servidor então isso é uma preocupação constante não só do nosso estado mas também a nível federal com esse investimento que nós fizemos a diretoria de atenção à saúde que até a nossa querida Vilene está aqui tem feito expansões em sua estrutura para o interior também para que a gente possa atender ao maior número de servidores possíveis em 2020 foram realizados 6.758 atendimentos tanto presenciais quanto remotos e por conta da pandemia nós tivemos muitos atendimentos remotos então esses atendimentos eles continuam acontecendo ao interior que é uma coisa muito interessante e só neste ano já foram 5.051 atendimentos ontem nós tivemos um webinário para falar justamente sobre essa questão da saúde mental do servidor da segurança pública e foi um webinário que a Sejuspe como sendo a secretaria responsável pela integração das forças de segurança se preocupou em chamar representantes de todas as forças para que nós pudéssemos discutir esse tema e foi um webinário muito interessante com muita interação em chat dos servidores que estavam ali presentes o secretário Rogério Greco se preocupou muito que essa presença fosse disponibilizada em todas as unidades da Sejuspe tanto no sistema penitenciário quanto no sócio educativo então todo diretor de unidade prisional ou de sócio disponibilizou uma sala no momento da transmissão do webinário para que os servidores pudessem realmente efetivamente acompanhar a transmissão online tivemos também produção de vários materiais gráficos que foram entregues a esses servidores e na verdade o nosso sentido é muito aquilo que eu aqui abro um parênteses parabenizo demais o pessoal da Help porque eu vi as cartinhas lindas e maravilhosas que vocês espalharam pela Pampulha eu peguei uma de curiosa e realmente me tocou me atingiu então vocês estão de parabéns e assim plagiando a Help a nossa missão não é julgar mas sim ajudar acolher esse servidor então nossos heróis eles são os heróis de carne e osso e nós nos preocupamos muito com esses nossos heróis sejam eles de quais forças forem então caso o servidor precise de ajuda especificamente nesse caso o servidor da Sejusp eu deixo se o senhor me permitir o contato saúde do servidor arroba seguranca.mg.gov.br ou agora a gente está também com um outro contato que vai ser bem mais rápido que é um celular que o de 31 98270 0746 então 31 98270 0746 muitíssimo obrigada a gente que agradece desde a fala da tenente da tenente Vanessa da major Vanessa perdão que eu anotei aqui a seguinte frase ajudar a quem salva ajudar quem ajuda porque com certeza quem ajuda quem socorre também precisa do apoio precisa de uma assistência isso é óbvio e é muito importante saber que as instituições fazem um trabalho para fora e com a mesma força e talvez até maior para dentro para dar esse suporte também ao servidor e com isso eu quero parabenizar a cada um dos senhores muito obrigado pela participação da senhora leve os meus sinceros cumprimentos ao doutor greco por essa presença por essa participação aqui da senhora e a atuação da SEJUSP tá bom muito obrigado eu gostaria de franquear a palavra agora então a doutora Irene Angélica Franco chefe adjunta da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a senhora tem também a gente fala cinco minutos simbólicos né se a gente conseguisse até os cinco bens se não passar um pouquinho torna a dizer estão perdoados viu com a palavra vossa excelência bom dia a todas e todos quero iniciar cumprimentando e parabenizando desde já pela iniciativa o deputado Charles Santos o tema aflige a sociedade de uma forma tão doída e essa casa ao abrir o debate denota está antenada a um anseio público denota preocupação com a saúde da nossa população e parabéns é uma frente parlamentar né e isso mostra pra gente que acima do caráter partidário ou seja o caráter é suprapartidário para uma discussão e aprimoramento de uma legislação e de uma política pública então rendo aqui as minhas homenagens como cidadã muito obrigada e obrigada pela oportunidade da Polícia Civil vir falar um pouquinho do seu trabalho eu cumprimento os nossos colegas das Forças de Segurança por meio aí da doutora Tatiana Telles da SEJUSP e cumprimento especialmente a Major Vanessa levar aí o meu carinho ao Corpo de Bombeiros Militar pelo enlutamento pela passagem do nosso colega em campo né vamos lá a Polícia Civil ela pela sua natureza investigativa né geralmente a gente recebe os fatos quando eles já ocorreram para investigar nós temos outras frentes né também de prevenção em alguns outros âmbitos mas a nossa capacidade ela é ela é mais investigativa eu vou falar até um pouquinho sobre isso um pouquinho adiante mas a gente tem vieses de prevenção e a gente tem vieses de prevenção tanto para o público externo quanto para o público interno vou fazer essa separação externamente para esse público externo geral sem ser os nossos servidores a Polícia Civil recebe muitas pessoas com indicações da ideação de suicídio nas nossas unidades que prestam atendimentos a vítimas vulneráveis então nas nossas unidades que tratam de criança vítima de violência adolescente vítima de violência do próprio adolescente em conflito com a lei das das mulheres em situação de vulnerabilidade vítimas de violência doméstica vítimas de violência de um modo geral que são atendidas em unidades especializadas ou em unidades onde os policiais têm o preparo para esse tipo vamos dizer assim de temática muitas vezes ela vem relacionada com o histórico até de tentativas de suicídio e também nesse atendimento especializado nesse escuto especializado nesse acolhimento especializado dessa temática a polícia civil por vezes detecta essa possibilidade da depressão do suicídio e a polícia civil faz o encaminhamento para a rede de atendimento eu até tinha uma apresentação se quiser me colocar aqui eu vou usá-la daqui a pouquinho se eu enviei se tiver jeito se não tiver tudo bem bom daqui a pouquinho eu peço para andar as nossas investigações bom para o público externo também nós temos a nossa campanha setembro amarela eu ia pedir para pôr uma telinha que tem uns balões acho que é a oitava telinha a nossa campanha ficou muito bonita eu até queria mostrá-la esse ano e ela se abre por meio das nossas redes sociais e ela é dirigida não só ao servidor mas também ao nosso público externo pode passar eu vou passar ela rapidinho também porque não vai dar tempo de fazê-la toda pode passar pode passar pode mais um pouquinho de novo de novo de novo aí e ela mostra justamente isso um balãozinho ali que está destuando uma corzinha um pouco diferente e os outros balões que estão equilibrados cercano que é o que a gente espera mesmo que a gente estimula e lá no balão de cá está escrito ter pensamentos autolesivos pode levar a ações autolesivas atente-se aos sinais não só nós que estamos em volta temos que tentar nos atentar aos sinais a polícia civil também por meio das suas investigações apuratórias nem sempre um suicídio é suicídio às vezes ela é homicídio às vezes tem uma instigação a esse suicídio e é crime e a polícia civil apura mas aí você não está prevenindo né doutor então não interessa interessa porque ao investigar os crimes nós estamos entendendo o fenômeno do suicídio e ao entender o fenômeno a gente contribui para o seu combate para a sua prevenção então você descobre se é por causa de um remédio você descobre se é por causa de uma suspensão de um remédio você descobre se alguém fomentou já vou caminhando para o final e isso ajuda na compreensão do fenômeno que também é super importante eu queria fazer minhas palavras as palavras já caminhando para o final da Fabrícia que falou ilustrou aqui falando de um elástico e é bem isso né agora falando um pouco sobre os policiais a Majo Vaness também falou sobre as nossas características profissionais o policial ele é submetido a excesso de trabalho a risco de morte ele tem fácil acesso ao armamento ele lida com as mazelas do ser humano e com as mazelas da sociedade chega em cenas horríveis de crime seja de acidentes chega de homicídios enfim lida com estupros estupros de criança morte de criança espancamento de criança e isso são gatilhos para que a nossa saúde emocional fique desestabilizada então a polícia tem uma série de ações também para o público interno não vou conseguir passá-la todas né são feitas por meio do nosso hospital por meio também das nossas campanhas no começo eu tinha até a Fabrícia falou assim não temos muito investimento nisso estamos buscando a doutora Tatiana falou ali dos investimentos que tem vindo do fundo do fundo nacional e aí queria terminar falando de uma ação que fizemos ontem aí a próxima tela se quiserem passar nós fizemos uma ação ontem que aí eu vou até recomendar para o senhor deputado para essa casa que ontem nós trouxemos um 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 major do corpo de bombeiros militar do estado de São Paulo ele é especialista nessa temática de homicídio desculpa de suicídio de suicídio tentado e ele fez para nós uma palestra aqui ontem e foi uma palestra primorosa onde organizada pela polícia civil convidamos também o corpo de bombeiros de Minas foram 150 participações presenciais e essas e visando isso visando dar um acalento para o nosso policial um alerta para o nosso policial e que todos aqueles que assistiram possam reverberar aquilo que esse que esse major BM nos ensinou ontem é disso de estar atento é de identificar os gatilhos e é uma palestra super interessante que eu recomendo aí para o senhor é depois se precisar o doutor Felipe Forjas que foi aí o ajudou fez toda a organização ele pode passar para o senhor o contato seria de repente interessante é uma é um mecanismo de uma ferramenta de divulgação interessante enfim eu vou estar terminando caminhando para o fim da minha fala e aí dizer para o senhor o seguinte tudo a gente aprende estou aqui hoje estou aprendendo com as falas que eu escutei uma das coisas que eu estou aqui matutando durante a fala de todo mundo é que assim a polícia civil a gente tem mais na época do setembro amarelo e outras ações voltadas ao público interno mas eu vou começar a pensar também ações voltadas ao público externo para que aconteçam também em outras épocas do ano e vejam como que a gente pode contribuir melhor para isso e outra coisa que eu aprendi aqui hoje também foi eu vou em outra fala aqui que eu achei também muito interessante é da questão do enlutado né nós temos casos recentes dentro da polícia civil e eu vou contactar pessoalmente os familiares desses policiais e falar sobre a questão ali da do grupo de apoio que nós temos também aprender e disseminar as boas práticas a polícia civil agradece a oportunidade e estamos à disposição nós que agradecemos doutora Irene também leve os nossos cumprimentos ao doutor Joaquim é sempre muito solícito também e a gente sabe da grande preocupação realmente que tem norteado os senhores em relação a essa questão então muito obrigado pela sua participação foi excelente nós teremos em instantes a participação especial aqui também do representante do exército brasileiro já está conosco aqui a mesa mas antes eu gostaria de convidar para falar a senhora Norma que vai nos apresentar aqui a ação de uma de uma entidade que é tão conhecida e tão importante para nós em Minas e agora no Brasil também então senhora Norma do CVV por favor é um prazer recebê-la aqui novamente a senhora que tem sido também sempre muito importante com a sua experiência com a sua fala com a sua vivência do dia a dia e a gente tem uma honra muito grande receber a senhora como representante aqui do CVV a senhora tem a sua a sua franquia aí pelo tempo de fala obrigado bom dia a todos boa tarde a gente queria agradecer cumprimentar todos os participantes por essa ação que é extremamente necessária a gente tem uma fala no CVV quem dera que setembro amarelo fosse de setembro a setembro porque a gente precisa falar sobre isso não dá mais para não falar sobre a questão do suicídio o CVV funciona é uma entidade que tem 59 anos no Brasil trabalhando na prevenção do suicídio e apoio emocional como que a gente faz esse trabalho acolhendo as pessoas a gente sabe da importância e necessidade do desabafo a gente não tem encontrado muita gente para nos ouvir e o CVV faz isso e a gente fala que tem uma diferença entre ouvir e escutar eu escuto um monte de coisa quando eu paro para ouvir eu preciso diminuir os meus ruídos para ouvir o ruído do outro e o CVV faz isso através de 4 mil voluntários espalhados pelo Brasil nós somos no posto atendendo 188 120 postos e o CVV atende também pela internet através do chat através do e-mail a gente acredita que no momento que a pessoa está angustiada ela precisa falar e precisa ser ouvida com compreensão com respeito com aceitação e sobretudo confiando na capacidade dela enquanto ser humano então essa escuta que a gente faz não é uma escuta que sugere que aconselha que critica ou que julga é um ombro amigo que as pessoas precisam no momento da dor no momento da angústia para que elas mesmas possam encontrar um outro caminho que não a porta do suicídio somos voluntários treinados durante 12 encontros para fazer esse trabalho o trabalho do CVV é totalmente sigiloso a pessoa que liga ela não precisa nem dizer o nome se ela não quiser e o trabalho é 24 horas o grande ganho que o CVV teve nessa questão de setembro amarelo que começou em 2015 foi o número 188 que ele é no Brasil todo totalmente gratuito e 24 horas então durante 24 horas tem voluntários do CVV disponível para ouvir as pessoas fazendo esse apoio emocional que a gente acredita e entende nesses 59 anos que é um grande trabalho da prevenção do suicídio a gente agradece muito, muito essa oportunidade porque por ser um trabalho voluntário ele é pouco conhecido é interessante quando as pessoas falam não, não, mas 59 anos e eu não conhecia ainda é pouco conhecido e essa oportunidade do setembro amarelo inclusive é para isso para dar visibilidade ao trabalho e chamar a população para conversar sobre o suicídio não é contar o caso mas conversar sobre isso derrubando uma série de tabus que às vezes leva a pessoa a ideação a programação por causa desses tabus e o CVV existe para isso então a gente agradece muito, muito a oportunidade formas de contactar com o CVV www.cvv.org.br ou através do número 188 24 horas por dia agradecer muito, muito essa oportunidade nós que agradecemos viu, senhora Norma obrigado pela sua participação e frisando aqui algo que a senhora fala que é muito importante sobre a questão de na verdade a gente trata isso como um mito né falar sobre o suicídio aumenta o risco na verdade a ouvir conversar dar aquele espaço para que a pessoa possa se abrir é fundamental e nisso a gente tem que tirar o chapéu para o CVV parabenizando todas as ações que vocês têm feito tá bom 188 não é isso então muito obrigado pela participação da senhora mais uma vez tá bom leve um abraço a todos lá então agora eu quero franquear a palavra ao representante do exército brasileiro a gente tem toda a satisfação de receber aqui o coronel Abreu chefe do serviço de assistência social da quarta região militar a palavra está com vossa excelência boa tarde a todos inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública representando o exército brasileiro no estado de minas gerais inicialmente eu gostaria de destacar que força armada ela tem um método muito fácil para os nossos militares e muito letal que é o armamento então o nosso índice de suicídio na força ele é acima da média mundial então nós estou só interromper sou coisa inadvertida inadvertidamente tá bom pode prosseguir então essa média ela estava em 11,5 casos a cada 100 mil militares nativo então isso levou o exército brasileiro o comando da força já lá com o general Vilas Boas então comandante da força a tomar medidas para que esse número fosse reduzido ao máximo eu aqui destaco e gostaria de agradecer o grande apoio que é prestado pelo doutor Humberto Correia lá da nossa universidade federal de minas gerais a nossa instituição né desde o início lá de 2015 2016 que nós estamos trabalhando à frente do combate ao suicídio na força e o doutor Humberto é o nosso mentor é o nosso guru sempre a gente se apoia a ele para palestras para tirar dúvidas para nos orientar é o exército então criou um um plano de assistência social né como foi falado aqui a nossa polícia militar ela tem organizações militares em todas as cidades do estado de minas e o nosso exército militar tem unidades em todo o território nacional norte sul leste oeste nós temos aí representação do exército brasileiro esse plano de assistência social ele traz sete eixos de atuação e o primeiro eixo o eixo prioritário hoje é o eixo de prevenção ao suicídio e à saúde mental eu vou destacar aqui fazendo um link com a pandemia três ações desse eixo na área de minas gerais então uma ação que eu destaco aqui fundamental foi reforçar aumentar a fortalecer as nossas clínicas de saúde mental ou seja ter mais profissionais da área de psicologia e de psiquiatria atendendo aos militares da ativa veteranos e os pensionistas isso é fundamental sem o nosso psicólogo sem o nosso psiquiatra a gente não consegue fazer frente ao suicídio uma outra ação que eu vou destacar aqui foram as medidas já na pandemia que foram realizados criados centros de ligação com profissionais treinados em cada guarnição do estado de minas gerais destacando elas juiz de fora que é a nossa grande guarnição aqui em minas gerais belo horizonte que é a segunda guarnição aí vem sete lagoas são joão del rei montes claros itajubá pouso alegre três corações acho que não esqueci de nenhuma não então em cada uma dessas guarnições diariamente uma equipe ligando para os nossos veteranos para as nossas pensionistas principalmente aqueles com a idade acima de 60 anos de idade nessas ligações eram ali um pouquinho de escutar a demanda deles mas principalmente identificar alguma vulnerabilidade psicológica psiquiátrica e de pronto emprego acolher e aí veio uma fala que hoje que vai de encontro a isso que eu estou falando é um trabalho exaustivo e que a gente conseguiu fazer que o pessoal tenha essa mentalidade nas nossas organizações militares é que o paciente de problemas psicológicos ou psiquiátricos é igualzinho um paciente que quebrou a mão quebrou o pé então não se pode perder o tempo é identificá-lo e levá-lo para as nossas clínicas de saúde mental lá ele vai ter o apoio do psicólogo ou o encaminhamento para a área de psiquiatria isso é fundamental isso salva vidas realmente essa ação pronta da criação desses contatos etc e a terceira ação que eu vou destacar por causa do tempo nós estamos no setembro amarelo então no exército hoje aqui na área de Minas Gerais neste ano nós estamos realizando 69 semanas amarelas já foi falado mais ou menos isso aqui não pode ficar apenas no setembro amarelo então é uma ação que vai de janeiro a dezembro em cada organização militar em semanas pré-determinadas onde o tema é explorado onde se convida palestrantes para falar do suicídio quebrar o tabu eu lembro a primeira vez que eu participei com o doutor Humberto do setembro amarelo distribuindo aquele papelzinho sobre o setembro amarelo lá na Praça da Liberdade é claro como o público reage negativamente ao pegar um panfleto para ler ali uma mensagem sobre o cuidado que tem que ter com o suicídio a palavra suicídio na força tem um negócio interessante quando a gente começou a normatizar criar cartilhas de prevenção ao suicídio é quanta reação teve por parte dos militares de todas as patentes ou graduações da palavra suicídio tanto que a primeira publicação recebemos até uma ordem para não não coloca suicídio coloca auto-extermínio falei não negativo tem que ser suicídio mesmo orientado lá pelo doutor Humberto Corrêa então essas ações elas terminando aqui em números apesar da pandemia que é terrível o efeito psicológico da pandemia um destaque aqui entre parênteses a gente está falando um de isolamento efeito aos idosos mas dentro da força nós constatamos que os jovens têm apresentado mais problemas psicológicos do que o pessoal com mais de 60 anos de idade é algo que tem que ser estudado dessa geração que está aí como é que pode um jovem de 19, 20 anos ter ideação automutilação depressão em um número maior do que o senhor que teve a vida toda e agora está isolado então a gente vai estudar isso daí e o resultado dessas ações que eu posso falar é que a gente estava aí com uma média infeliz triste de até 4 suicídios por ano na área de Minas Gerais e ano passado com a pandemia nós tivemos somente um caso de suicídio e esse ano graças a Deus nós não tivemos nenhum caso de suicídio em nossas organizações militares sinônimo significa que a prevenção as semanas amarelas a participação das unidades dos militares as ligações para o pessoal em casa tem surtido um efeito positivo isso nos dá força nos dá ânimo de conseguir prosseguir nessa direção que o resultado tem aparecido então não tenho dúvidas plagiando aqui o doutor Humberto Corrêa de novo 90% quebrando o galho eu acho que até mais 90% de quem pratica o suicídio tem um problema psiquiátrico eu sou convencido disso até mais mais do que 90% doutor Humberto não fala 90% eu acho que é bem mais do que 90% quase 100% na minha opinião tem um problema psiquiátrico então se a gente não intervir na raiz que é cuidar desde uma crise psicológica de uma depressão que é o mal do século a gente não vai conseguir diminuir os índices de suicídio eu só agradeço a participação o exército ele tem todos os programas editáveis fica à disposição aí dos companheiros da polícia militar do nosso bombeiro militar da nossa polícia civil ou de quem quiser a disposição é só nos procurar lá no no QG da Raja Gabaga a gente tem toda essa parte normatizada a cartilha de prevenção ordens de serviço que regulam essas semanas que é muito interessante as atividades propostas para uma semana amarela pode ser feita em qualquer instituição não só nas instituições militares uma coisa tão simples esse tema é quanto a gente a gente vai falando já passei aqui do meu tempo mas para encerrar uma atividade tão simples mas tão significativa é o plantio de uma árvore a gente começou lá vamos plantar uma árvore que é símbolo de vida então nas nossas organizações militares agora nós já colhemos o fruto de bosques de peis amarelos amarelo alusivo ao setembro amarelo as semanas amarelas então são atividades dessas que estão reguladas e que estão graças a Deus dando frutos diminuindo o nosso percentual de suicídio apesar da pandemia que não passou continua aí todo cuidado é pouco e a gente continua nessa batalha finalizando não posso destacar aqui um dos maiores parceiros invisíveis que nós temos é o CVV onde foi falado aqui 188 fantástico o instrumento maravilhoso o instrumento e tem ajudado muita gente dentro da nossa sociedade muito obrigado pela oportunidade estamos lá à disposição coronel abril nós queremos agradecer tanto pela presença do senhor do coronel senhorino também mas agradecer pela boa notícia que o senhor nos trouxe aqui pela redução de incidência de casos isso é muito importante a gente vê que tem gente ajudando gente e a gente tem que trabalhar nesse sentido de reduzir mesmo então agradeço a presença do senhor tá bom em instantes nós vamos receber o representante da defensoria pública com muita honra com muita alegria também mas eu gostaria de franquear a palavra que a doutora Dagmar que ela está nos solicitando aqui online ela está participando remotamente representando neste ato aqui justamente nós já citamos várias vezes aqui o doutor Humberto tem uma grande participação em todas essas ações de prevenção ao suicídio no estado de Minas Gerais e com muita alegria doutora Dagmar Fátima de Abreu recebemos a senhora com as suas contribuições a senhora tem a palavra bom dia a todos é um prazer estar neste evento e uma responsabilidade muito grande representar aqui o doutor Humberto Correia e a Associação Mineira de Psiquiatria representar Humberto Correia e Associação Mineira de Psiquiatria é uma tarefa das mais nobres na saúde pública do estado de Minas Gerais nos dias de hoje e ao final da minha fala vocês vão entender porquê e eu quero começar estar dizendo que a vida é o nosso bem maior e a vida humana é um uma vida diferenciada para mais de todas as vidas somos muito mais complexos e essa complexidade faz parte da vivência de todos nós são os nossos pensamentos as nossas emoções os nossos sentimentos as nossas vivências as nossas histórias a nossa alma e o nosso corpo isso é comum a todos mas aqui hoje temos neste contexto e nisso eu quero agradecer muitíssimo na pessoa do deputado Charles a todos todos que representam a busca por melhor assistência na saúde mental no nosso estado e também no nosso país por estarmos nesse contexto de representantes do povo de fiscalizadores de gestores de profissionais de saúde nós temos direito e a obrigação de ir um pouco além em nível de conhecimentos e aí eu quero trazer um pouco sobre o que é a psiquiatria a psiquiatria trata de doenças ou transtornos ou sofrimentos mentais o nome importa pouco mas importa muito o entendimento do que é isso a doença mental ou o transtorno mental ele é multifatorial é multidimensional e ele tem uma evolução que cursa com mudanças com momentos de gravidade com momentos de atenuação com momentos de crises gravíssimas e felizmente com momentos de remissão faz parte do existir da doença mental essas nuances e é muito importante nós nos apropriarmos disso por quê? porque isso vai nos dar a dimensão que nós vamos citar daqui a pouco da importância de termos assistência em todos os níveis para atender a todas as variáveis que a doença mental se apresenta fiquem muito feliz com a fala do colega que disse a doença mental tem a mesma necessidade que tem uma fratura tem a mesma urgência que tem um infarto tem a mesma necessidade de conhecimento e de ter dispositivos para atendê-la que tem todas as doenças que nós temos seja um câncer seja um infarto seja uma pneumonia então nós temos que nos atentar por esse dimensionamento maior por quê? porque a doença mental fala da interlocução entre nossas emoções e essa interlocução com o nosso corpo com nossa existência com as nossas vivências bem quando que a doença mental pode se tornar tão grave que o morrer o suicidar passa a ser a única opção na cabeça daquela pessoa que está ali sofrendo e aí eu vou falar um pouquinho existem momentos que os pensamentos as emoções os sentimentos se tornam tão dolorosos tão desalentadores tão sem perspectiva que ao indivíduo parece ser menos doloroso menos doloroso lidar com aquele sofrimento do que buscar a morte ou atitude de se auto lesionar quero colocar aqui a fala de uma paciente para mim num dia ela disse eu estava sofrendo tanto que a única saída que eu consegui enxergar foi a janela do meu quarto no quinto andar ela caiu espatifou no chão teve fraturas várias e ficou imobilizada braços pernas e região pélvica e ela me dizia eu com todo esse gesso eu estou me sentindo mais viva e mais livre do que naquele dia que eu tomei essa atitude de suicidar então nós estamos falando de um adoecimento de um sofrimento muito grande e aí tudo fiquei muito feliz com tudo que todos disseram todos nós estamos buscando saídas para essa situação mas existe um público para o qual temos que nos debruçar que é a população geral e aí eu quero dizer a nossa constituição ela é correta ela diz saúde é direito do povo e dever do estado e para tal estruturou o SUS para prover essa assistência a todos e o SUS disponibilizou essa possibilidade que não é real ainda de a saúde mental chegar a todos com uma capilaridade para toda a população mas isso ainda não é uma realidade e aí as novas políticas públicas de saúde preconizam a RAPIS que é a rede de atenção psicossocial a rede de atenção psicossocial ela vai atender no nível primário secundário e terciário de uma forma complementar porque todos os níveis são importantes porque nós vimos a doença é apresentada em circunstâncias diversas durante sua evolução e conforme a vida de cada um às vezes surpreende criança criança pensando isso acontece nós temos que valorizar a assistência emocional desde a infância porque na infância também existe sofrimento na infância também os pensamentos são poderosos na infância também as emoções supitam então eu quero dizer aqui da nossa responsabilidade de melhorar de fazer com que as nossas atitudes valorizem no SUS principalmente as assistências em urgências e emergências psiquiátricas e as hospitalizações psiquiátricas quando essas são imprescindíveis quando o indivíduo está em risco para si com risco de autoextermínio ou coloca em risco outras pessoas doutora Dagmar a senhora me perdoe interrompê-la está sendo muito importante a participação da senhora mas nós ainda temos três inscritos aí eu pediria a senhora para caminhar para a conclusão por favor obrigado para caminhar eu busco eu solicito que todos nós possamos pensar e nos responsabilizar e eu entendo que todos aqui estão fazendo isso mas lembrarmos do SUS sistema único de saúde e assistência mental completa complementar e adequada dentro da saúde pública é o que eu tenho a dizer nós agradecemos pela participação da senhora viu sempre muito sensata na sua fala agradeço também pela sua amizade suas contribuições ao trabalho parlamentar desta casa doutora recebo nosso abraço nosso carinho e respeito nós queremos nós queremos então receber aqui também agora o doutor Bruno Barcala Reis defensor público representando este ato o procurador geral Rogério Patrocínio Soares defensor público geral do estado de Minas Gerais vossa excelência tem a palavra também por cinco minutos boa tarde boa tarde a todas e a todos agradeço o nosso convite deputado Charles e momento vossa silência em nome de todos os membros da mesa especialmente também os nossos sentimentos que peço ao major Cléber que repasse a corporação pela perda do colega a todos presentes e realmente o debate é muito valoroso muito relevante e assim oportuno não somente nesse momento em setembro vamos dizer assim mas como já foi dito pelas falas anteriores em todos os momentos e até mesmo aqui fazendo reflexão sobre a última fala da Dagmar ontem mesmo estava encaminhando uma tratativa a todos diversos responsáveis por tal que seria uma revisão que toca a regulação dos leitos psiquiátricos em Minas que atualmente ainda diferente de outras especialidades não vem sendo feita pela central de leitos aqui de Belo Horizonte mas bem são detalhes que fazem são importantes para a condução da qualificação na atenção à saúde mental como um todo e na defensoria em especial eu que atuo diretamente com o SUS sei da grande relevância desse sistema para todas as áreas de atenção mas um ponto a ser lembrado aqui acho que muito salutar nesse momento frente inclusive ao valoroso trabalho feito por todas as corporações da segurança pública é a valorização dos serviços de saúde prestados a cada uma delas seja o Instituto de Saúde da Polícia Militar seja o próprio Ipseng seja qualquer outro serviço prestado a esses profissionais que passam por dificuldades em especial significativas no cumprimento das suas funções isso tende a qualificar a saúde como um todo desses profissionais principalmente nesse momento a saúde mental e garantir uma atenção privilegiada para essas questões que tanto nos afligem um outro ponto que eu acredito que seja de bastante interesse nesse momento frente ainda à existência da pandemia é que por mais que reconheça o qualificado trabalho feito pela imunização em todo o estado da Secretaria Estadual de Saúde que sempre é interessante salutar pensar no fortalecimento desse processo a fim de que tenhamos como já acontece em alguns outros estados que estão à frente de Minas o maior número de cobertura da imunização e possamos buscar em menor tempo o retorno às atividades que acabam sendo interessantes a todos nós os cidadãos em geral na busca de divertimentos de formas de distração de diminuição do estresse do dia a dia que estão aí cada dia por conta da pandemia ainda reduzidos é natural esse momento e quanto mais conseguimos caminhar com imunização eficiente se possível a todos a tendência é que essas atividades essas opções de lazer retornem com sua efetividade e isso também reflita positivamente a qualificação de todos a oportunidade para que todos nós tenhamos o seu momento de distração de lazer e a qualificação também na saúde mental nesse sentido como eu disse eu sei que o trabalho é feito com muita responsabilidade pela secretaria e pelas secretarias municipais em geral também mas sempre que pudermos qualificar a atenção isso é muito relevante e os reflexos positivos tendem a alcançar a todos nós sejam os cidadãos os comuns como a todos os membros também das corporações que tem essa importante função principalmente nesse momento eu acho que o mais relevante já foi exposto aqui pelas falas que me antecederam e o que eu tinha para agregar nesse momento são esses pontos em especial e mais uma vez agradeço aqui pelo convite e ressalto o valoroso trabalho feito pela assembleia em especial aqui com essa com essa reunião certo agradeço a todas e a todos e bom trabalho para todos nós obrigado muito bem muito obrigado doutor doutor bruno barcala reis muito obrigado pela sua participação levo também os nossos cumprimentos ao procurador ao defensor público-geral do estado doutor gere o patrocínio é importante saber que todas as instituições aqui apresentadas e aquelas que ainda vão falar seus representantes estão realmente abraçando esta causa e lutando pela vida em instantes nós vamos receber a participação do tindar o lanis coordenador do projeto help antes eu gostaria de convidar aqui o o doutor eduardo tomic por favor quero convidar o senhor diretor do hospital da polícia civil de minas gerais com muita honra e satisfação queremos ouvir também a sua contribuição tá bom tranquear ao senhor também a palavra pelo prazo de cinco minutos e na sequência receberemos tindar o lanis do projeto help então fique à vontade doutor eduardo boa tarde a todos obrigado pelo convite para participar aqui dessa audiência e parabéns pela iniciativa aí deputado a doutora irene já expôs aí as iniciativas que a instituição da polícia civil tem feito né pra pra gente proteger os nossos servidores na parte da saúde mental eu sou diretor do hospital o hospital funciona na Bernardo Guimarães 1280 na verdade uma unidade ambulatorial e há cinco anos a gente veio pensando o que fazer para melhor cuidar da saúde do servidor da polícia e isso a gente sempre pensou num hospital grande num hospital próprio né e foi a partir disso a gente foi estudando realmente o que é saúde pela organização mundial da saúde o termo saúde significa bem estar físico mental e social ou seja não é só preocupar com ausência de doença ausência de hipertensão diabetes não é muito mais que isso então foi daí que a gente teve a ideia de criar um centro biopsicossocial onde a saúde seja contemplada de uma forma plena né então a gente conseguiu uma unidade na Avenida Barbacena e lá a gente implantou o centro biopsicossocial estamos fazendo as reformas né atualmente 70% já se encontra reformado e ocupado e um percentual menor agora que a gente precisa acabar e lá já funciona então o centro de psicologia hoje o centro de psicologia conta com 10 psicólogos esse ano nós fizemos 2.500 atendimentos sendo que em torno de 600 foram online ou seja a gente agora está conseguindo atender não só Belo Horizonte com o interior então e lá também vai ter uma academia de atividade física justamente para melhorar essa parte social o convívio social né com os servidores e fizemos a diretoria de saúde ocupacional que não tínhamos né para cuidar ainda mais da saúde do servidor então a gente está finalizando creio que até ano que vem a gente já está pronto aí com o nosso centro biopsíquico social e lá o servidor vai ser olhado não só da sua parte física suas necessidades físicas como a sua necessidade psicológica e social é isso aí muito obrigado nós que agradecemos viu doutor muito obrigado pela sua participação trazendo essa informação importante para a gente das ações da polícia civil a favor da população de Minas Gerais eu gostaria então de convidar aqui o senhor Tíndaro Lândias Magalhães coordenador do projeto HELP que fará também a sua exposição aqui por cinco minutos por favor seja bem-vindo Tíndaro Lândias boa tarde a todos eu quero primeiro agradecer na oportunidade ao nosso deputado Charles Santos e a todos que falaram aqui já também é muito importante o trabalho de todas as instituições e eu quero falar um pouquinho aqui do trabalho do HELP o trabalho do HELP que nesses três quatro anos nós temos ajudado através desse trabalho milhares de pessoas não só em Belo Horizonte Minas Gerais mas em todo em todo o país e no mundo também tem um trabalho fora dos outros países também e nós temos aqui em Minas Gerais 370 voluntários no Brasil nós temos 7500 voluntários e esse trabalho como foi falado aqui pela senhora que a gente amarra as cartinhas nas árvores principalmente em viadutos e nós recebemos ali as ligações nós temos essa cartinha são várias cartinhas escritas com todo carinho apunho pelas voluntárias e essas cartinhas tem aqui o telefone tem uma palavra motivacional porque o que nós pensamos gentileza o que nós pensamos é o seguinte o que é o suicídio se não uma palavra uma voz na cabeça das pessoas dizendo assim se mata não tem mais jeito você não consegue então nós trabalhamos para combater essa voz com a palavra a palavra motivacional então a palavra de esperança motivacional e nós temos um telefone aqui nacional se o senhor me permite deputado charles whatsapp 11 42 00 0034 esse telefone as pessoas que se deparam ali às vezes pensando em tirar a própria vida então elas ali pegam essa cartinha mandam um whatsapp e na hora 24 horas esse telefone esse whatsapp nós atendemos sete dias na semana ou seja toda hora tem alguém ali para ajudar para dar uma palavra motivacional amparar e a pessoa poder desabafar como foi falado aqui o pessoal da CVV que o desabafo é muito importante nós temos também o cantinho do desabafo nós tivemos só para vocês conhecerem no caso ano passado em setembro setembro amarelo do ano passado nós distribuímos um milhão de cartas todo o Brasil e nesse mês nós estamos chegando a três milhões de cartas que foram distribuídas muitas pessoas já nos contactaram e estamos ajudando tem um cantinho do desabafo como eu falei e de onde surgiu o help que é uma palavra em inglês que em português é ajuda ou seja é para aquelas pessoas que os próprios voluntários esses sete mil mais de sete mil voluntários são pessoas que um dia tiveram depressão pensaram em se matar em tirar a própria vida e nós sabemos que quando uma pessoa tira a própria vida não só ou seja todos que ficam ali sofrem também e a gente também tem um amparo para essas pessoas o cantinho um desabafo para essas pessoas para os familiares e nós ajudamos a todos e além desse trabalho nós temos também das cartinhas nós temos também a a palestra que nós damos nós fazemos nas escolas por exemplo tem a batalha dos pensamentos do help o tatame da vida ou seja através dos esportes através da mídia do cultura nós ajudamos aí todos os jovens e todas as pessoas que entram em contato conosco nós temos inclusive um vídeo se o senhor me permite só para mostrar as ações que nós fizemos essa semana também e esse ano por favor Ei você já escreveu ou recebeu uma carta? O projeto Help existe para mostrar para aqueles que necessitam de ajuda e apoio que existe sim uma saída pois sabemos que quem sente dor quer na verdade tirar a dor e não a vida é Música E aí Não te julgo, te ajudo. Então, todos puderam ver e assistir aí o trabalho que nós fizemos na Lagoa da Pampulha no domingo passado, onde mais de mil pessoas ali estiveram conosco ali, caminharam ali conosco, distribuímos as cartinhas. E se você que está precisando, nós temos o trabalho também, só para dividir e compartilhar, uma das diretoras de um presídio feminino, ela também pegou uma cartinha dessa numa ponte. E ela entrou em contato conosco, nós já entregamos as cartinhas, ela já entregou para as moças que estão lá, as mulheres que estão lá reclusas. E nós teremos um trabalho lá, no caso, segunda-feira agora nós vamos fazer o trabalho lá dentro do presídio, o trabalho do HELP. Temos o trabalho, ou seja, no presídio, nas escolas, nós temos o trabalho em instituições, inclusive, quem quiser fazer uma parceria conosco aí, com certeza vamos lá apresentar o trabalho, levando a palavra motivacional, a ajuda, o cantinho do desabafo, as cartinhas, que é feito com todo carinho e, finalizando aqui, só repetindo o telefone, posso falar? É, onze... Só um minutinho, Tíndaro. Antes de você falar, eu quero que fique bem frisado. O telefone, também a rede social, mas antes, se você me permite, eu gostaria de ler aqui, para quem está nos acompanhando, tanto presencialmente quanto pelas mídias da TV Assembleia, o conteúdo. Tem três cartas aqui. Por favor. E uma delas diz assim, né? Acredite, você vai ser feliz. A outra diz, não importa onde você parou, em qual momento da vida você cansou, é possível recomeçar. E, por fim, isso aqui me chamou muita atenção, o passado não volta mais, mas o presente te dá uma oportunidade de recomeçar, dê outra chance para você. Então, eu acredito que seja apenas uma amostra aqui de outras mensagens que são colocadas também nos envelopes, não é isso? Exatamente. E a rede social, para quem quiser conferir o trabalho, os vídeos que nós fazemos, as ações, está aqui, no caso é help.fju. help.fju. Você pode procurar tanto no Facebook ou no Instagram, help.fju. E o telefone, para quem quiser também desabafar, quiser conhecer mais do trabalho, do projeto, 11-4200-0034. Por favor, repita, se puder repetir, por favor. Telefone 11-4200-0034. E as redes sociais, help.fju. Estamos ali de prontidão para ajudar todos. Quero agradecer aqui e parabenizar todos que falaram aqui. E, sabe, não tem a opção, a pessoa, nós trabalhamos para motivar, levar a vida. Sabemos que a cada 40 segundos, alguém tira a própria vida. Ou seja, quantas pessoas perderam a vida, só enquanto estamos aqui. Mas nós temos esse trabalho 24 horas para poder ajudar todos. Está bom? Quero parabenizar todos e agradecer ao deputado Charles Santos. Nós que agradecemos. Obrigado, Tindar Ulanes. Antes de nós encerrarmos, senhoras e senhores, convidados, e a todos que nos acompanham pelas mídias da TV Assembleia, gostaria apenas de falar o que me veio aqui à memória durante a fala de todos, me veio aqui à mente a palavra dom. O que é um dom? Eu fui buscar aqui alguns significados, alguns sinônimos. Dom, donativo, dádiva, benefício, prenda, talento, dote natural. Mas um, em especial, senhoras e senhores, me chamou a atenção. Dom, presente, recebido por Deus. A vida é um dom. A vida é um dom. Por essa razão precisa ser valorizada. Por essa razão é tão importante que cuidemos da nossa e, se pudermos, porque se estamos bem, se estamos felizes, com certeza teremos também a condição de ajudar alguém. Eu costumo dizer que ninguém pode dar, comandante Ferreira, aquilo que a gente não tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu me sinto confortado em estar aqui ao lado das senhoras, dos senhores, porque tenho a plena certeza do valor que a vida tem para mim, tenho a plena certeza do valor que a vida tem para os senhores também. E, por essa razão, estamos compartilhando vida. Estamos levando uma boa notícia. As pessoas estão sobrecarregadas de más notícias. Basta ligar a TV, ouvir os programas de rádio, só notícia ruim, não é, doutor? E eu tenho certeza que, diante de tudo que nós vimos e ouvimos aqui, estamos levando, sim, alento, estamos levando esperança, estamos levando políticas públicas, estamos levando assistência. Por isso, eu quero parabenizar aqui a todos os profissionais da saúde, todos que estão engajados nisso dia a dia, aos servidores da Força de Segurança Pública, do Ministério Público, do Judiciário, a todos os servidores da Assembleia, os parlamentares, enfim. Vou encerrar por aqui para não deixar ninguém de fora. Quero parabenizar a todos, as organizações sociais, o Projeto Help, a todos envolvidos nesta causa. E reforçar aqui, o setembro amarelo vai continuar. Deveríamos chamar aí dezembro amarelo, janeiro amarelo, enfim, essa pauta vai continuar. Eu tenho certeza que a população de Minas Gerais pode, pode e poderá continuar contando com cada um de nós aqui no enfrentamento ao suicídio, na prevenção às enfermidades mentais e a assistência que nós pudermos oferecer. Portanto, fico muito agradecido pela presença de todas e de todos. Antes de nós encerrarmos, vou passar aqui então a palavra final também ao doutor Paulo, membro desta comissão. Mais uma vez, deputado amigo Charles Santos, agradecer pela iniciativa, pelo incentivo de todas as pessoas que nos assistem. Agradecer a todos os convidados que cada um, com a sua perspectiva, sua ódio, seu conhecimento, sua vivência, trouxe aí mais força para que a gente possa lutar por uma causa muito simples, a vida humana. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Paulo. Mais uma vez, agradeço aos membros da comissão por aprovarem aqui o requerimento que nós trouxemos para a realização desta audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas e de todos, dos convidados, dos parlamentares e do público em geral. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.